Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos que aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Ricardo Tille, Fernando Mosna, hoje estão ausentes justificadamente o nosso diretor-geral Sandoval Feitosa, assim como o diretor Elvo Guerra, por estar em representação institucional em nome da ANEL. Saúdo também o nosso procurador-geral Luiz Eduardo e o nosso secretário-geral Carlos Eduardo Lima. Hoje temos quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar e declaro aberta a sessão da 42ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. A presidência comunica que, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, a ANEL promove o 4º Encontro Nacional de Fiscalização da Geração, o ENAFIG. O evento tem por objetivo fomentar a integração, o diálogo e a cooperação entre servidores da ANEL, agências estaduais e empresas credenciadas, além de discutir temas relevantes para o setor elétrico e disseminar conhecimentos. O encontro acontece de forma presencial no Auditório 1 da ANEL e também pode ser acompanhado de forma virtual pelo aplicativo Teams. Na quinta-feira, dia 10 de novembro, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 045-2019, a qual busca obter subsídios para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração. Na sexta-feira, dia 11 de novembro, encerra-se o prazo de três instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, tomada de subsídios número 19 de 2022, qual busca obter subsídios para alteração dos submódulos 1.1, adesão à CCE, 1.2, cadastro de agentes, 1.4, atendimento, 1.5, desligamento da CCE, 1.6, comercialização varejista, 2.1, coleta e ajuste de dados de medição, 5.1, contabilização e recontabilização, e 6.2, notificação e gestão do pagamento de penalidades e multas dos procedimentos de comercialização, visando adequação à resolução normativa número 1014, de 12 de abril de 2022, entre outros aprimoramentos. Também, consulta pública 044-2022, a qual busca obter subsídios para aprimoramento da proposta de reorganização normativa, com migração de conteúdo da resolução normativa 455, de 2011, para os procedimentos de rede, na forma de um novo submódulo. Por último, a consulta pública 045-2022, qual busca obter subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório e a minuta de ato normativo que trata da revisão da resolução normativa número 583, de 2013. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, encerra-se o prazo de dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 043-2022, que busca obter subsídios à revisão da resolução normativa número 843, de 2019, que estabelece critérios e procedimentos para elaboração do PMO e para a formação do PLD. Consulta pública 046-2022, qual busca obter subsídios para aprimorar o anexo 5 da normativa 956, de 7 de dezembro de 2021, o módulo 5 dos procedimentos do PRODIST e o manual de instruções do artigo 474 da normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, em função da publicação da portaria 221 do IMETRO, que aprova a regulamentação técnica metrológica consolidada para sistema de medição e sistema de iluminação pública. E, para finalizar nossos informes, destaco que, em dezembro, comemoraremos os 25 anos de criação da ANEL. São 25 anos de trabalho intenso em prol da sociedade e um motivo de muito orgulho para os servidores da ANEL. Desta forma, convido a todos para que reservem a data de 1º de dezembro de 2022 para a soledade e comemoração em Brasília. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 41ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 1º de novembro. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Portanto, declaro aprovada a ata da 41ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. Também vamos deliberar a ata da 4ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2022. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a ata da 4ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 3 de novembro, contendo 43 itens. Os itens 13 a 43 correspondem aos itens de bloco e, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 7, 8, 22 e 29. Há pedido de sustentação oral para os itens 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 31. Dessa forma, o item 31 fica destacado do bloco. E, dessa forma, também, a ordem de deliberação definida pelo presidente desta reunião pública será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 12 e, em sequência, os itens 1 a 11 e o item 31. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. Obrigado, secretário-geral. Só destacando, nessa sequência, na retirada de pauta, entre 1 a 11, tem os processos 7 e 8, que foram retirados. Então, agradeço e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu acompanho os itens do bloco remanescente. Eu tenho que me declarar impedido no item 21 do bloco e aprovo os demais remanescentes. Também aprovo os itens remanescentes do bloco, a exceção do item 26, a qual eu preciso arguir a suspensão, conforme a normativa 273 da ANEL. Então, eu proclamo que a diretoria da ANEL, essa diretoria é colegiada, por unanimidade. A exceção dos 20 e 26 de meu impedimento e 21 relatado pelo diretor Ricardo Tille, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 42ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 12, processo 48.500.6516.2018, dígito 91. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela PowerTech, engenharia, serviços e locação de geradores de energia, máquinas e equipamentos SA, em face do despacho 2050 de 2022, que deu parcial provimento ao requerimento de alteração de cronograma de implantação das usinas termoelétricas outorgadas à recorrente, por meio da resolução autorizativa nº 6.534, de 2017, no sentido de reconhecer alguns períodos de atraso como excludentes de responsabilidade na implantação dos empreendimentos. Diretor-relator, Fernando Mosna. E informo que há pedido de sustentação oral para este item. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela PowerTech, engenharia, serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos SA, em face do despacho nº 2050, de 2022, que deu parcial provimento ao requerimento de alteração de cronograma de implantação das usinas termoelétricas outorgadas à recorrente, por meio da resolução autorizativa nº 6.534, de 2017, no sentido de reconhecer os períodos de atraso definidos na tabela 3 do voto da diretora-relatora, como excludente de responsabilidade na implantação dos empreendimentos. De início, faz mistério relatar os marcos temporais da relação processórica e deduzida após a apresentação do voto da diretora Elisabaste Silvio, pedido de vista do então diretor Efraim Cruz. O voto da diretora Elisabaste Silvio foi proferido em 27 de julho de 2021. Nos estritos termos do extrato de adição de diretoria da 27ª Reunião Pública Ordinária do dia 27 de julho de 2021, o então diretor Efraim Cruz pediu vista do processo. Em 19 de outubro de 2021, a PowerTech apresentou alegações complementares. Em 31 de janeiro de 2021, a PowerTech apresentou mais uma petição com documentos e informações complementares. Em 2 de agosto de 2022, o diretor relator do Voto Vista, Efraim Cruz, apresentou o Voto Vista no sentido de acompanhar o voto da diretora-relatora Elisabastos. Em 2 de agosto de 2022, foi publicado o despacho número 2050 de 2022, mantendo a decisão unânime do colegiado no sentido de acompanhar o voto da diretora-relatora. Em 17 de agosto de 2022, foi apresentado o pedido de reconsideração em relação ao despacho-anel número 2050 de 2022. Na 33ª sessão do sorteio público ordinário de 2022, ocorrida em 22 de agosto de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 16 de setembro de 2022, foi realizada a reunião com a gente, conforme se infere da lista de presença e memória da reunião constante dos autos. Em 20 de setembro de 2022, foram encaminhados os seguintes memorandos. Memorando número 271 de 2022, da minha assessoria enviada à SFF. Memorando número 272 de 2022, da minha assessoria enviada à SFG. Memorando número 273 de 2022, da minha assessoria enviada à Procuradoria da ANEL. Em 19 de setembro de 2022, a PowerTech apresentou informações complementares. Em 27 de setembro de 2022, SFG e SCG apresentaram o Memorando número 263, em resposta ao Memorando 272 da minha assessoria. Em 5 de outubro de 2022, a SFF apresentou o Memorando número 276 de 2022, em resposta ao Memorando número 271 da minha assessoria. Ato contínuo, em 27 de outubro de 2022, a Procuradoria da ANEL emitiu o parecer número 273, aprovado pelo despacho número 1391 de 2022. Em 3 de novembro de 2022, encaminho o requerimento para a inclusão do processo na pauta da 42ª Reunião Pública Ordinária. Na sequência, em 3 de novembro de 2022, a PowerTech apresentou o pedido de retirada de pauta. Por oportuno, a fim de verificar a ocorrência de eventual inovação fático-probatória, em 4 de novembro de 2022, a minha assessoria encaminhou o Memorando número 351 de 2022 à SFF. Em resposta ao Memorando número 351 de 2022 da minha assessoria, e na data de 7 de novembro de 2022, a SFF apresentou o Memorando número 319 de 2022. Após os necessários apontamentos quanto aos marcos temporais da relação processual que é deduzida, dá-se continuidade ao relatório. Conforme se infere do caderno processual, a PowerTech possui outorga sob o regime de protônio independente de energia elétrica para implantar e explorar as centrais geradoras termoelétricas os objetos do lote B3 do leilão número 2 de 2016, conforme resolução autorizativa número 6534 de 25 de julho de 2017. De início, considero oportuno registrar que os cronogramas de implantação das usinas já foram objeto de análise da diretoria da ANEL por duas ocasiões, com substanciadas nas resoluções autorizativas número 6727 de 2017 e número 8663 de 2020. Nesse contexto, as usinas termoelétricas tinham previsão para início da operação comercial das suas unidades geradoras a partir de setembro de 2019, com a identificação de dois períodos pela SFG-SCG. No primeiro período, a PowerTech alegou que as tratativas para obtenção do licenciamento ambiental caracterizam o maior entrave para a implantação das usinas, o que ensejou no pleito de excludente de responsabilidade. Naquele contexto, as áreas técnicas emitiram a nota técnica número 941 de 2020, ECG-SFG, que avaliou as dificuldades enfrentadas entre os anos de 2018 e 2020 pela empresa, e concluíram por reconhecer excludente de responsabilidade do empreendedor os atrasos decorrentes do órgão ambiental. Já o segundo período é mais recente. Pode-se considerar que iniciou em novembro de 2020, a partir do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela PowerTech. E das questões trazidas pela concessionária de distribuição e pela autorizada. E, de fato, quando o risco econômico-financeiro passou a ser considerado. Tais constatações motivaram as áreas técnicas a avaliar a viabilidade dos empreendimentos e a recomendação, já exarada sobre o pleito de excludente de responsabilidade, mediante a nota técnica número 67-2021-SFG-SCG. Em síntese, no pedido de reconsideração, a sociedade empresária se insurge contra o não reconhecimento integral da excludente pleiteada, no caso, até a entrada em operação comercial das usinas, sendo certo que dividimos a análise do pleito nos seguintes aspectos, da excludente de responsabilidade, em relação à atraso na emissão de licença ambiental, e restrição imposta em razão da pandemia, do aspecto econômico-financeiro, a alegação da evolução na condição financeira da empresa e na implantação das usinas, da alegação de já estar superado com o fisco de valores para pagamento do combustível da UTM Anicória com base de decisão judicial, do aspecto jurídico em relação à excludente de responsabilidade, em relação à recuperação judicial, com a alegação da existência de incorreção ao se considerar a recuperação judicial da empresa como prova da incapacidade da implantação das usinas, e quanto aos efeitos da decisão liminar. É esse o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Regina Vera Nogueira Lemos, e consta para mim também que a sustentação será dividida com o senhor André Luiz Mendonça de Sena. Por se tratar de interesse comum, informo que ambos possuem em conjunto dez minutos para a sustentação. pela oportunidade de, mais uma vez, poder defender aí os interesses da Powertec. Só tenho um das considerações que foram colocadas ali. A primeira que a gente tem para colocar como errônea, seria que a nossa excludente de responsabilidade perante o que aconteceu com a Covid no norte do país, diferentemente do que aconteceu com a Oliveira, com a Greco, com as outras empresas que também passaram pelos mesmos problemas que a gente, o nosso período, porque nós pedimos a recuperação judicial, que realmente foi uma falha da gente ter pedido essa recuperação judicial, que a nossa única dívida era com os bancos. Nós não tínhamos mais nenhuma dívida. Eu sou a maior credora da empresa. Eu, dona da empresa, sou a maior credora da empresa. Não deveria ter feito, fui mal orientada. Isso eu já expliquei aqui para todos os diretores, nas oportunidades que estive de estar aqui. Coloca-se que a nossa excludente termina no dia 20 de novembro, quando a gente teria entrado na recuperação judicial. Na realidade, se vocês lembrarem o que aconteceu com a parte do oxigênio, aquela coisa que apareceu toda na televisão, que foi uma loucura no norte, em que o governador parou os rios para que os ribeirinhos não enchessem Manaus, porque já estava um caos, já estava todo mundo morrendo. Isso acontece, nós temos uma reportagem aí, isso acontece no final de janeiro de 2021. O último decreto dele acontece em abril de 2021. Então, confundir a nossa excludente de responsabilidade com a recuperação judicial é uma coisa que a gente vem batendo, que não tem uma coisa, nada a ver com a outra. Por quê? Nós também já estivemos aqui e demonstramos que a PowerTech, ela não sobrevive do produtor independente. Na realidade, todas as outras empresas do grupo vieram esse tempo todo em que os bancos, não respeitando o Covid, não respeitando o que o Paulo Guedes deu para as outras empresas cinco ou seis meses de carência, os bancos não respeitaram com a gente, nós viemos pagando com o dinheiro que a gente tinha das outras empresas, nós viemos sustentando. Passamos também pelo problema muito sério, que foi o que a AGU veio nos ajudar, que foi quando os bancos avançaram em cima do dinheiro que não pertencia à PowerTech, que era o dinheiro da CCC, que é uma verba setorial e a AGU precisou caracterizar como crime, dentro da nossa recuperação judicial, o avanço do dinheiro que os bancos tiraram, que hoje torna mais ou menos por volta de nove milhões e meio, onde nós vendemos fazendas, vendemos salas comerciais, nós vendemos tudo o que nós podíamos para não parar a atividade de manicoré, que era a única que na época estava em atividade. Não paramos um só dia. Entramos com a Pui e estamos hoje com a de Matupi pronta. Só não estamos com ela rodando hoje, porque a semana passada, quando íamos entrar em teste com elas, teve aquele problema dos caminhoneiros que fecharam as rodovias. Então, a Amazonas Energia não teve o tempo necessário de 72 horas, me parece, para avisar a população para poder fazer. Então, nós estamos fazendo o teste para funcionamento. Agora, nesse sábado, ela está concluída. Estivemos até com uma comissão da SFG. Esteve ou está lá em Matupi hoje. Está terminada. Estamos com 65% da UTE de sucunduri pronta. e estamos com 60% da UTE de Novo Aripuanã pronta. As outras duas que faltam, que é a nova Vila Auxiliadora e a Chinim, são muito pequenininhas. São duas que podemos fazer em um mês. Por que vocês ainda não fizeram? Porque a logística do Amazonas é muito difícil. E elas ficam muito próximas ao Novo Aripuanã. Então, quando estivermos fazendo o Novo Aripuanã, facilita muito estarmos levando, quando estivermos levando chapas para os tanques de Novo Aripuanã, nós já estaremos levando as chapas para os... Como é que se chama? Para a sucunduri e para outra... Conseguimos também que fosse liberado os outros 4 milhões que o Fundo Financeiro vai falar sobre isso. E quero dizer para vocês que as outras empresas do grupo continuam solidificadas. Hoje, não precisamos para o dia a dia de Manicoré, de Apuí e agora também de Vila de Matupi. Nós não estamos precisando recorrer a absolutamente nada a não ser os valores que a gente recebe da própria atividade. Sobre os números, o André vai falar. Passo. Passo. Então, de forma breve, como já exposto por nossa diretora financeira, nós tivemos dois elementos que foram crucial para o atraso das nossas obras, que, assim como o atraso na emissão das licenças ambientais, nós tivemos as restrições por conta do Covid, iniciado logo três meses após a liberação das nossas licenças. Também tivemos, após o alarme do Covid, a suspensão temporária de fluvial, onde isso dificultou o andamento e o término das nossas obras. Do escopo da recuperação judicial. Muito se fala que, pela empresa ter entrado em recuperação judicial, essa dificuldade financeira inviabilizou o término de obra, assim como a manutenção. E a Pauetec vem mostrar que o artefato de ter entrado em uma recuperação judicial foi uma forma de uma expertise para tentar, de alguma forma, uma negociação junto aos bancos, sendo que, como a empresa já tinha terminado seu período de carência, ela buscou uma redefinição de parcela junto aos bancos por não ter terminado suas obras, pelos bancos não terem apresentado condições de que ela pudesse negociar essas dívidas, ela entrou com o pedido de recuperação judicial, dessa forma, a fim de obter essa negociação. Onde, hoje, a Pauetec em si, de acordo com o seu faturamento e com recursos próprios que ela vem obtendo de locação e geração de energia elétrica, ela tem feito a manutenção de término de suas usinas. A prova é que nós já temos três usinas prontas e estamos encaminhando para a quarta. A Pauetec teve fato novo de obtenção de crédito, onde essa obtenção de crédito já havia sido apresentada para a ANEL, para término de mais usina. Nós apresentamos a cédula do último acesso de crédito. Temos mais uma carta de crédito aprovada para a obtenção de término, de valores em término das usinas. Da evolução e implantação das usinas, o TE de Matupi, nós já iremos entrar em operação comercial a partir do dia 19 de novembro, a previsão, sucundir já para o fim do próximo mês. Temos aqui o nosso cronograma para término das obras, onde nós demonstramos que faltam apenas 20 milhões e que esses 20 milhões estão dentro do nosso fluxo. apresentamos aqui a viabilidade do nosso negócio, onde assim a Pauetec vem, a partir dessas informações, pedir o deferimento integral do pedido de excludente, referente aos atrasos, mostrando a sua capacidade para término das usinas, e assim que todos possam entender que a Pauetec tem condições de continuar nos seus negócios. Obrigado. Agradeço a sustentação oral por parte da senhora Regina Vera, também do senhor André Luiz, e solicito a manifestação da Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Também agradeço as manifestações orais da empresa Pauetec, e gostaria de registrar que a pedido do relator, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 273. E nesse parecer, o que a Procuradoria identificou é que, de fato, houve a ocorrência de um problema no licenciamento ambiental, e também as restrições da Covid. Mas esses fatos, eles não foram determinantes para o atraso no cronograma. Determinante foi, sim, a incapacidade financeira da empresa de implantar os projetos. Inclusive, nesse contexto, a própria ANEL determinou a CCE, como gestora da Conta de Desenvolvimento Energético, que procedesse ao reembolso do custo de combustível das UTEs Manicoré e Apuí, diretamente ao supridor de combustíveis, tendo em vista a incapacidade da empresa de arcar com custo do insumo. Então, o que se verifica é que, mesmo que se considerasse o afastamento desses eventos alegados como de responsabilidade da empresa, ainda assim, não haveria a capacidade financeira de implantação dos empreendimentos. Então, por essa razão, a Procuradoria se manifestou, no parecer, se manifesta agora, pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Antes de continuar com a leitura do voto, apenas para contextualizar e aproveitar o que foi levantado na sustentação oral, quanto à questão da possibilidade do crédito de R$ 7 milhões. Nós fizemos reunião com os representantes da empresa no dia 19 de setembro. No dia 19 de setembro, já foi dito que seria possível obter um empréstimo da ordem de R$ 7 milhões. Essa daí é a manifestação que foi protocolada pela própria PowerTech. A SFF se manifestou e se manifestou e apontou que não tinha nenhum tipo de comprovação em relação aos empréstimos. Eu coloquei o processo em pauta. No dia 3 de novembro, contemporâneo ao pedido de colocar o processo em pauta, foi apresentado que teria a possibilidade, aliás, a comprovação de ter um crédito de R$ 3 milhões. Ou seja, um mês e meio depois, mostrou 40% daquilo que era alegado. Agora, da sustentação oral, é dito que vai conseguir um empréstimo de R$ 4 milhões, o que, a toda evidência, demonstra a dificuldade de crédito da empresa. E eu, não. Não, não. E eu tinha dito na reunião, e por isso que eu fiz questão de colocar no relatório, que eu não permitiria que, na condução desse processo, eu fosse pautado da empresa da maneira que foi o primeiro. e que, a todo momento, era atravessado algum tipo de manifestação pela empresa, forçando a agência a ter que se manifestar sobre mais um tipo de desdobramento que era levado aos autos. Então, realmente, não tem a comprovação dos R$ 4 milhões, o que, de plano, para mim, já demonstra a falta de capacidade da empresa de ter acesso a crédito, redundando em tudo aquilo que a gente vai agora abordar. Na fundamentação da excludente de responsabilidade. Nos moldes dos precedentes da ANEL, a análise do excludente de responsabilidade tem como premissa a análise dos seguintes elementos para o reconhecimento da excludente de responsabilidade. A. Fato cujos defeitos são imprevisíveis ou inevitáveis. B. Existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso. C. Não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso. Ademais, o período de exclusão de responsabilidade abarca somente o tempo efetivamente comprovado com o atraso decorrente do caso fortuito, de força maior ou de ato de terceiro. Destaque-se, por oportuno, que anteriormente, por meio do despacho número 2050, de 2022, já foi reconhecida a excludente de responsabilidade pela atraso até a data da homologação da recuperação judicial, qual seja, 9 de novembro de 2020. Assim, a presente análise tem como objeto o possível reconhecimento da excludente para além da data de 9 de novembro de 2020, nos termos do pedido de reconsideração do agente. Em relação ao licenciamento ambiental, o pedido de reconsideração tem como primeiro elemento a análise dos problemas enfrentados na emissão de licença de instalação junto ao IPAM, sendo certo que o tema já foi analisado anteriormente conforme se infere das linhas abaixo. Na visão da interessada, as tratativas para obtenção do licenciamento ambiental caracterizam o maior entrave para a implantação das usinas dentro dos prazos acordados. Conforme os relatos, o órgão licenciador, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, enfrentou problemas internos nos últimos anos, com impacto para a emissão dos licenciamentos de todos os PI vencedores do leilão número 2 de 2016. Visto que as dificuldades vivenciadas pela interessada também foi realidade para outros PI, a questão foi abordada em detalhes na nota técnica número 941 de 2020, SCG-SFG, considerando inclusive argumentos de outros agentes impactados. Apenas para relatar a dificuldade para a obtenção do licenciamento ambiental na região, tendo em vista que várias usinas se encontravam em operação em teste e atendendo aos respectivos compromissos comerciais desde então, por meio do despacho SFG-SFF número 2619, a SFF e a SFG decidiram por reconhecer em operação para fins de contabilização do reembolso da CCC as usinas a partir da data de declaração da distribuidora de que estariam em condição de operar comercialmente, afastando dessa forma a necessidade do licenciamento ambiental. Anteriormente, no âmbito da análise mais recente sobre o excludente de responsabilidade, nota técnica 67 de 2021, as áreas mantiveram a análise contida na nota técnica número 941 de 2020, quanto às dificuldades enfrentadas nos anos de 2018 a 2020 pela empresa do reconhecimento do excludente de responsabilidade. A questão foi novamente submetida à análise com base no pedido de reconsideração. De logo, conforme se infere do memorando número 263-2022, quanto ao atraso decorrente dos problemas enfrentados pelo órgão licenciador do Amazonas, que postergaram a emissão dos licenciamentos da usina, tem-se que esse foi o motivo central para o reconhecimento do excludente objeto do despacho número 2050 de 2022. Ato contínuo, nos estritos termos do memorando número 263-2022, a SFG e a ECG concluem que inexiste nexo de causalidade entre os problemas vivenciados pelo IPAAM e o atraso na implantação das usinas da empresa no período além daquele já reconhecido pela ANEL no despacho número 2050 de 2022. Nos relatórios de acompanhamento de empreendimento de geração rapel, apresentados mensalmente pela PowerTech com informações atualizadas acerca da implantação das usinas, constam as datas de emissão das licenças ambientais de licença de instalação pelo IPAAM, reproduzidas a seguir. Pode pular essa parte daí. Nesse contexto, verifica-se que as licenças de instalação foram emitidas ainda em 2019 para a maioria das usinas do agente, sendo que a última, a Chinim, foi emitida ainda em junho de 2020. Por oportuno, faz-se mister pontuar que a partir da emissão da licença de instalação, o agente tem plena autorização do órgão ambiental para iniciar as obras, o que, conforme manifestação técnica da SFG, faz concluir que os problemas enfrentados pelo IPAAM deixaram de impactar o cronograma das usinas ainda em 2019 para a maioria das usinas. E, mesmo para a última delas, a Chinim, a autorização foi concedida meses antes do marco de encerramento do período passível de reconhecimento de excludentes definido pela diretoria colegial da ANEL. Acrescente-se ainda que converge no sentido dessa conclusão o fato de que mais de 80 usinas do mesmo leilão, também sujeitas aos problemas enfrentados pelo IPAAM na mesma época, conseguiram concluir a implantação e entrar em operação, restando pendentes apenas algumas poucas que enfrentaram questões mais complexas, envolvendo outros órgãos competentes, FUNAI, FAN e INCRA. Diante disso, de logo, pontua-se que o presente voto é convergente à manifestação técnica constante no memorando do número 263 de 2022 da SFG-SCG, no sentido de que inexiste nexo de causalidade entre os problemas vivenciados pelo IPAAM e o atraso na implantação das usinas da empresa no período além daquele já reconhecido pela ANEL no despacho número 2050-2022. Em relação aos impactos da COVID, o agente reedita o pedido de excludente fundamentado nos eventuais impactos de COVID-19, que foi novamente analisado pela SFG-SCG. No que tange a análise dos impactos da COVID, apontados pela empresa, demonstra-se também inexiste nexo causal com o atraso na implantação das usinas no período além daquele definido pela diretoria como sendo passível de reconhecimento de excludente. Nessa análise, nos moldes do memorando número 263 SFG-SCG, tem-se que os decretos estaduais elencados pela PowerTech que teriam impactado a locomoção e a logística para a efetiva implantação das usinas são todos do primeiro semestre de 2020 com vigência inspirada em período bastante próximo. Então, aqui elenca quais são os decretos, do que ele trata e quando foi publicado e qual a vigência. Pode pular essa parte. Nesse contexto, vislumbra-se que nos moldes do memorando número 263 2022 SFG-SCG não se configura hipótese de excludente de responsabilidade em razão dos impactos da COVID na medida na medida que os decretos estaduais elencados pela PowerTech que teriam impactado a locomoção e a logística para a efetiva implantação das usinas são todos do primeiro semestre de 2020 portanto, temporâneos ao presente momento. Respecto econômico financeiro. A incerteza quanto à viabilidade do empreendimento foi trazida pela Amazonas Energia quando descreveu a situação observada em loco referente ao andamento das obras das usinas e implantação sob titularidade da PowerTech. O tema foi analisado anteriormente pela nota técnica número 67 2021 SFG-ECG bem como foi um ponto do voto da diretora Elisa Bastos sendo certo que se concluiu no sentido da inviabilidade da implantação das usinas e risco de abastecimento em localidades do Amazonas em convergência com as áreas técnicas em relação à alegação da evolução na condição financeira da empresa e implantação das usinas. Conforme se infere do pedido de reconsideração a PowerTech alega que houve avanço na implantação das usinas e evolução da condição financeira da sociedade empresária. Após o pedido de reconsideração os aspectos econômico-financeiros foram novamente analisados conforme se nota do memorando número 276 de 2022 da SFF. A SFF realizou análise quanto à condição econômico-financeira da recorrente bem como seu impacto em eventual quebra do nexo causal quanto a excludente de responsabilidade. Nesse contexto conforme consta dos processos 48500-0070-03 2022-83 e 48500-0026-83 2021-68 a dois termos de intimação emitidos em desfavor da PowerTech em função de oferecimentos irrepercebíveis além do permitido em norma, o que conforme a análise técnica da SFF prejudicou a capacidade da empresa de operar os empreendimentos colocando em risco o suprimento de energia nos municípios de Manicora e Apuí no estado da Amazônia. De logo, nos estritos termos do memorando número 276 2022 da SFF a superintendência aduz que a PowerTech não apresentou movimentação mensal do caixa e do extrato bancário a fim de demonstrar os valores no caixa da sociedade empresária. Além disso, a SFF concluiu que o demonstrativo de fluxo financeiro projetado ao longo de 15 anos não deve ser levado em conta na medida em que é apenas uma projeção e não se materializando em dados realizados e concretos. Outro sim, quanto ao eventual crédito pré-aprovado com a GBV soluções financeiras no valor de 7 milhões de reais, a SFF informou no memorando número 276 de 2022 que não houve apresentação da comprovação do referido empréstimo na conta da sociedade empresária. No que tange a possível celebração de contrato de parceria com a sociedade empresária WSK Empreendimentos e Serviços, a SFF, de acordo com o memorando número 276 de 2022, destacou que não houve apresentação de aporte realizado pela parceira. Ato contínuo, no memorando número 276, a SFF pontuou que a Powertec não apresentou comprovante quanto ao eventual aporte de capital mediante a utilização de terreno no valor de 83 milhões de reais, bem como não esclareceu qual a natureza jurídica e viabilidade negocial dessa operação envolvendo possível garantia imobiliária. A SFF, nos estritos termos do memorando número 276 de 2022, destaca que, em relação ao principal problema enfrentado pela Powertec, qual seja, o oferecimento de recebíveis em garantia além do permitido, o saldo devedor existente junto aos bancos do Brasil e Bradesco é da ordem de 45,9 milhões de reais em relação a junho de 2022. E a execução da garantia pelos bancos que estrangulava as contas da empresa e a forçou a entrar com o pedido de recuperação judicial está suspensa desde mais de 2022 por decisão de processo judicial de natureza revisional em segredo de justiça. Nesse particular, pontui-se que a suspensão da execução da garantia pelos bancos por meio de decisão judicial liminar é uma condição precária, não sendo suficiente para comprovar a solução definitiva para o desequilíbrio econômico e financeiro da companhia. Em arremate, nos termos do memorando número 276 de 2022, a SFF concluiu que, assim, com relação aos aspectos econômico e financeiros, a Powertec não demonstrou possuir condições de operar as UTEs manicória e apoi e de concluir as UTEs em construção, tendo em vista que as informações apresentadas, crédito pré-aprovado, contrato de parceria, possibilidade de aporte de capital e suspensão da execução da garantia, não foram acompanhadas de documentos que comprovem o efetivo empréstimo na conta da empresa, bem como dos aportes da WSK na conta da empresa. O aporte de capital efetivamente realizado, a decisão judicial que comprove a suspensão da execução da garantia e o extrato bancário mensal que demonstra possuir recursos financeiros em conta para atender seus compromissos. ato contínuo, após o pedido de retirada de pauta e alegação de inovação fática em resposta ao Memorando nº 351 de 2021 da minha assessoria, na data de 7 de novembro de 2022, a SFF apresentou o Memorando nº 319 de 2022. De acordo com o Memorando nº 319 de 2022, a SFF esclareceu que, em uma primeira análise, encaminhada por meio do Memorando nº 276 de 2022, de 3 de outubro de 2022, em resposta ao Memorando nº 271 de 2022 da minha assessoria, enfatizou a necessidade de envio de extratos bancários que comprovassem a capacidade financeira para prestar o serviço autorizado, bem como concluir as obras das usinas em construção. Reforçou que as informações quanto ao lucro contábil, projeção financeira e, além disso, as informações sobre o crédito pré-aprovado, contrato de parceria e pretensão de apoio de capital sem o devido registro de recursos financeiros no caixa da empresa, também não seriam elementos suficientes para demonstrar a capacidade financeira da PowerTech. Conforme se infere dos autos, em nova correspondência, a sociedade empresária apresentou a cédula de crédito bancário número tal junto à BMP Sociedade de Crédito Direito SA, no valor de 3 milhões de reais com os depósitos de quase 2 milhões e 900 mil reais em conta da empresa na Caixa Econômica Federal ocorreu no dia 31 de outubro de 2022, o qual faria parte de limite pré-aprovado na linha de capital de giro de 7 milhões de reais, uma das frentes apontadas pela empresa na busca por capital complementar. Nos estritos termos do Memorando nº 319 de 2022 da SFF, no que tange os valores destinados ao capital de giro e volume de recursos necessários para a conclusão das obras, a SFF destacou o quê? e tem 14 da manifestação da SFF. Adicionalmente, as informações do depósito dos 2,8 milhões de reais destinados a capital de giro, bem como a decisão liminar para o repasse dos recebíveis, a empresa não apresentou documentos adicionais que demonstrassem seu argumento de possuir capacidade de concluir as obras, se limitando a informar sobre a conclusão de obras na UTE Vila do Matupi e avanço nas obras da UTE Sucunduri. Isso, pois, em correspondência anterior, a própria PowerTech informou o cronograma previsto de encerramento que, conforme declarado pela empresa, ocorreria em curto espaço de tempo, além do volume de recursos necessários para a conclusão das obras. E aí, ela faz referência à manifestação da PowerTech. Das informações que demonstram avanço nas obras e comprovam a capacidade da PowerTech de implantar e operar usinas, a PowerTech apresenta os seguintes anexos de documentos que comprovam o avanço nas obras e evolução nas condições financeiras da empresa. Cronograma das obras. Cronograma das UTEs, objeto do ofício número 57, 2022, diretoria Daniel, que demonstram a conclusão das obras em um curto espaço de tempo, com destaque para o UTE, Vila Matupi e Sucunduri, que deverão iniciar essas operações comerciais até 15 de setembro do presente ano. Assim, e tem uma observação que o orçamento para a conclusão das UTEs indicando que falta cerca de 31 milhões de reais à época dessa manifestação. Assim, em arremate, diante das informações disponíveis da necessidade declarada pela própria empresa, tanto de recursos quanto em relação ao cronograma, a SFF apresentou uma manifestação técnica no sentido de que não é possível atestar que a PowerTech possui atualmente capacidade econômico-financeira para a conclusão das obras. Na outra senda, no que tange à implantação das usinas, a SFF, nos estritos termos do memorando número 319-2022 da SFF, apresentou uma manifestação técnica categórica quanto à capacidade de operar e manter as UTEs, Manicora e Apuri, reforçando que a PowerTech ainda está em recuperação judicial, que permanece em suspenso período de execuções contratuais dos créditos da recuperação judicial e ainda, eliminar a decisão que garante a não execução integral das garantias prestadas ao Banco do Brasil e Bradesco, o que enseja a preocupação quanto à real situação da empresa. Nesse sentido, a SFF eslumbra que, enquanto permanecer a recuperação judicial, bem como o risco de execução das garantias dos empréstimos realizados, mantém-se a opinião pelo risco da prestação de serviços das usinas em operação e a incapacidade de conclusão das obras em andamento. Diante disso, em convergência comemorando do número 319 de 2022 da SFF, apresenta o voto no sentido de negar provimento à alegação de que houve evolução na condição financeira da sociedade empresária, quanto à alegação de já estar superado com o fisco dos valores devidos para pagamento do combustível da UTMani Coreia com base em decisão judicial. No pedido de reconsideração, a PowerTech apresenta a alegação de já estar superado com o fisco dos valores devidos para pagamento do combustível da UTMani Coreia com base em decisão judicial. Sobre o tema, nos termos do memorando número 319 de 2022 da SFF, a SFF pontua que, com relação à restrição de acesso aos recursos oriundos do contrato de sistema isolado número 5 de 2017 em função de execução de garantia pelos bancos do Brasil e Bradesco, a interessada apresentou decisão judicial de 17 de maio de 2022 com deferimento de tutela antecipada para que os recebíveis sejam depositados na conta da PowerTech. Conforme a manifestação técnica da SFF, para comprovar o recebimento dos recursos, a PowerTech encaminhou extratos bancários e planilha com os montantes mensais da seguinte forma. Entre os meses de maio e julho de 2022, os extratos se referem à conta bancária da empresa PowerTech. Entre agosto e outubro, com um determinado CNPJ. Entre os meses de agosto e outubro, os extratos são da empresa PowerTech com outro CNPJ, pessoa jurídica autorizada a implantar e operar o TES conforme a Resolução Autorizativa nº 6534-2017. A SFF ressalta que a decisão que permite os repasses dos recebíveis do contrato de sistema desolado nº 5-2017 não é decisão final de mérito, mas apenas tutela antecipada. Ou seja, estes ocorrem em caráter precário visto que, a qualquer momento, a decisão judicial pode ser revista. Sendo certo que tal fato acarreta a preocupação quanto à segurança da operação e a manutenção das UTEs Manicoré e Apuí, bem como prosseguimento das obras nas demais usinas. Nesse particular, apresento o entendimento consonante com a manifestação técnica materializada no Memorando nº 319-2022 da SFF-Aneel, sendo certo que a alegação não merece prosperar. Em relação aos aspectos jurídicos excludentes de responsabilidade, nos termos do parecer nº 273-2022, a Procuradoria Federal junto à Aneel apresenta manifestação técnico-jurídica convergente à análise técnica da SFG, SCG e SFES, no sentido da inexistência de nexo de causalidade entre os eventos alegados pela PowerTech e o atraso na implantação das UTEs, bem como quanto à ausência de viabilidade econômico-financeira para a implantação e manutenção dos empreendimentos. Assim, restou mais que demonstrada com a atenção estrita ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a inexistência das causas excludentes de responsabilidade. Reforce-se que a análise do excludente de responsabilidade tem como premissa a análise dos seguintes elementos para reconhecimento da excludente de responsabilidade. A. Fato cujos efeitos são imprevisíveis e inevitáveis. B. Existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso. C. Não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso. Ademais, o período de exclusão da responsabilidade abarca somente o tempo efetivamente comprovado como atraso decorrente do caso fortuito, força maior ou há de terceiro. Quanto à recuperação judicial, sobre o tema dos efeitos da recuperação judicial na quebra do nexo de causalidade, o parecer número 273-2022 da Procuradoria Daniel é assertivo na conclusão de que a análise de excludente de responsabilidade por parte da agência deve ser sistêmica e apoiada na realidade fática do empreendimento. Nesse contexto, conclui a Procuradoria Federal junto à Daniel que o atraso das obras a partir de 9 de novembro de 2020 decorreu da perda de capacidade econômico-financeira da sociedade empresária, que resultou, inclusive, no pedido de recuperação judicial, sendo certo que nenhuma empresa ingressa em recuperação judicial possuindo plena capacidade de honrar com seus compromissos financeiros. Assim, a recuperação judicial foi a consequência da perda superveniente da capacidade econômico-financeira da empresa, o que repercutiu no andamento das obras dos empreendimentos. A partir da análise jurídica, o nexo de causalidade é a ligação necessária entre o fato e o dano em relação de causa e efeito, sendo certo que, uma vez rompido o nexo de causalidade, não há como elidir a responsabilidade do agente pelo evento danoso. Mondera o ilustre procurador federal autor do parecer jurídico que não haverá nexo causal se não restar demonstrada a relação entre o fato e o dano. Assim, cabe o seguinte questionamento. Sem a crise financeira a que foi submetida à empresa, o atraso nos cronogramas dos empreendimentos ocorreria? Se a resposta for negativa, houve o rompimento do nexo causal. Em caso, o atraso na implantação dos empreendimentos sobreviveria mesmo considerando a demora do órgão ambiental ou os eventuais efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o andamento das obras, pois o descumprimento do cronograma foi causado por problemas financeiros advindos da própria gestão da empresa. A recuperação judicial pode ser considerada como o estopim da crise financeira vivenciada pela PowerTech, pois tal fato desencadeou uma série de acontecimentos que demonstraram que o descumprimento do cronograma foi causado por falta de recursos financeiros e não por eventos alheios à vontade da empresa. Diante disso, a ANEL não pode desprezar os fatos supervenientes que impactaram os cronogramas de empreendimento, cuja responsabilidade recai unicamente sobre o empreendedor. Nesse diapazão, conforme reforça o parecerista, considerando a notória crise financeira da PowerTech, cita-se que a própria ANEL determinou a CCE como gestora da CDE que procedesse ao reembolso do custo de combustível das UTEs, manicoré, apoi diretamente. ao supridor de combustíveis, tendo em vista a incapacidade da empresa em arcar com o custo do insumo, o que, em última análise, colocaria em risco o suprimento de energia elétrica na localidade atendida pela Unisina, despacho número 1182-2021. Em arremate, conclui a Procuradoria Federal da ANEL que as dificuldades financeiras da PowerTech e sua repercussão na implantação tempestiva dos empreendimentos é fato incontroverso. Quanto aos efeitos da decisão judicial, conforme já tratado anteriormente no pedido de reconsideração, a PowerTech apresenta a alegação de já estar superado o confisco dos valores devidos para pagamento do combustível da UTE manicoré com base em decisão judicial. Sobre a alegação, no Memorando número 319-2022 da SFF, a SFF pontua que, com relação à restrição de acesso aos recursos oriundos do contrato de sistemas isolados número 5-2017, em função de execução de garantia pelos bancos de Brasil e Bradesco, a interessada apresentou decisão judicial de 17 de maio de 2022 com deferimento de tutela antecipada para que os recebíveis sejam depositados na conta da PowerTech. A SFF, conforme já destacado anteriormente, ressalta que a decisão que permite os repassos de recebíveis do referido contrato não é decisão final de mérito, mas apenas uma decisão liminar, ou seja, em caráter precário, visto que, a qualquer momento, a decisão judicial pode ser revista, sendo certo que tal fato acarreta a preocupação quanto à segurança da operação e manutenção das UTEs manicoré e apoio, bem como o prosseguimento das obras nas demais usinas. Acertada a manifestação técnica desta SFF no apontamento de que a referida decisão não é uma decisão final de mérito, mas apenas tutela antecipada, portanto, em caráter precário que pode ser revista a qualquer momento. A decisão liminar é classificada pela doutrina processualista como uma decisão temporária, sendo certo que pode ser alterada a qualquer tempo, bem como depende de confirmação da sentença de mérito. Assim, a decisão liminar é precária, diferentemente da sentença de mérito, não afastando a configuração da inviabilidade econômico-financeira da implantação e manutenção das usinas. Das conclusões. Diante do exposto, o presente voto é convergente às manifestações técnicas da Procuradoria Daniel da SCG, da SFG e SFF, no sentido de que não se identifica no processo qualquer fundamentação minimamente razoável que permita constatar a existência de nexo causal com atraso na implantação das usinas em data posterior a 9 de novembro de 2020, enquanto as razões de fato reconhecidas como excludentes concebiam perder efeito ainda em meados de 2020. Por fim, cabe reafirmar, portanto, o entendimento já consolidado de que o atraso decorrente de eventuais motivos outros passou a ser secundário, rompendo-se o nexo causal a partir do momento em que se constatou que a empresa enfrentava sérias e reais dificuldades financeiras que impactavam de forma determinante a implantação das usinas. antes de ler o dispositivo, eu não mencionei a decisão judicial que foi juntada pela PowerTech, porque a PowerTech informou que estava sob segredo de justiça. Mas mesmo não colocando porque o voto é público e a sessão é pública, a partir dali dá para entender qual é a situação econômica da empresa da maneira que está sendo feito o repasse e a retenção de valores. Então, não está ali unicamente em respeito ao segredo de justiça que a empresa fez questão de constar na petição que foi atravessada pedindo a retirada de pauta do dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 48500-006516-2018-91, voto por conhecer e no mérito negar proibimento ao pedido de reconsideração interposto pela PowerTech, engenharia, serviços, locações, geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A. em face do despacho número 2050-2022, mantendo-se a integralidade dos estritos termos e efeitos do despacho número 2050-2022. Em discussão? Em votação? Eu vou pedir vista do processo. Portanto, vistas do diretor Ricardo Utili neste processo. Solicito ao secretário que inuncie o próximo item. Item 1, processo 48500-00218-2022, dígito 73. Assunto. homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2022, denominado leilão de energia nova a menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor relator, Jaco Mobassi. Bom, apenas antes de ler aqui esse voto, por ser o primeiro voto que eu lerei aqui nessa função de diretor substituto, então só queria assim, inicialmente fazer alguns agradecimentos, né? Hoje não estão todos os diretores aqui, mas depois eu farei também em outras oportunidades que estaremos na ANEL da mesma forma, né? Então, queria agradecer aqui que estão presentes os diretores Ricardo Tílio, Fernando Mosna, por esse convívio durante, um durante seis meses, outro praticamente três meses, ambos eu não os conheciam antes, né? De entrar na ANEL e agradeço todo o respeito, a consideração que foi feita de não é fácil você ser um diretor substituto, por mais que alguns falem que é mais ou menos a mesma coisa, isso é uma linha muito tênue, né? Que tem sempre que ter cuidado assim, respeitada, né? A função exige que não pode ter omissão das atribuições que são, que é responsabilidade da própria função, mas também, assim, não tem um mandato, né? Que considera o diretor oficial vocês, caso vocês quatro, né? Considerando o diretor Sandoval, o diretor Elvion. Mas a forma como fui tratado desde o início, eu agradeço mesmo e, claro, a gente vai estar a partir de semana que vem, segunda-feira, na outra função, voltando para a velha casa, né? Que é a SFE. Também queria agradecer muito que é o nosso procurador, Luiz Eduardo, que foi muito solícito ao longo de todos esses meses. Não foram poucas as vezes que eu solicitei manifestação em cima da hora, até para robustecer o processo, solicitamos a participação de reunião em cima da hora e foi sempre extremamente solícito, ele, se fosse possibilitado, por meio de alguém da equipe. Agradeço muito a colaboração e isso gera a sua conduta mesmo que eu percebi antes lá na SFE, Você está sempre disponível aí para atender a qualquer um de nós. Agradeço também ao Carlos Eduardo Lima, né? Mais conhecido de longo tempo como Cadu e ao Dana também que foi grande parte, né? O secretário que tocou aqui pelo todo o apoio que foi dado, né? Nestes quase 180 dias, né? E também, assim, a gente teve muitos processos a serem tratados ao longo deste tempo e poderia até eventualmente não ter a... Poderia ter prerrogativa de eventualmente acabar não tratando tanto no sentido de poder aprofundar ao máximo determinados processos que do ponto de vista até pessoal poderia até ser melhor do ponto de vista da experiência de conhecer N assuntos que a ICFE não abarca mas o dever chamava, né? No sentido de que tinham contando os processos a gente tem que ir pautando o máximo que pudermos, né? E os trabalhos só foi poder... Pôde ser muito bem feito, no meu entendimento, devido a... a sete pessoas, né? Que eu queria deixar registrado, que é a Dijani, a Renata, a Sara, a Fernanda, o Igor, a Nádia e a secretária Juliana que dá todo o suporte ali para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos, né? Eu, mais ou menos, ali, pelo menos 80% do tempo foi sempre o gargalo de todo esse pessoal que eu, às vezes, eles... O pessoal mandava mensagem e tudo, eu não conseguia acompanhar e bateu lá na porta para poder falar porque eu não estava respondendo. Então, é porque realmente é uma dinâmica diferente, assim, que a gente não está acostumado na superintendência, né? Então, essa engrenagem de ter que receber o processo na segunda, já programar como é que eles vão ser instruídos e tudo, é uma dinâmica que, às vezes, leva tempo para poder absorver. Até fico feliz quando... Assim, de ter uma... Mesmo até essa semana, recebemos o processo ontem, pautamos um punhado hoje e, se tudo for pautado ou deliberado ou pedido de vista, ou seja, saiu do gabinete, cessarão apenas, entre aspas, apenas 89 processos, o que nos deixa muito satisfeitos de poder... Satisfeitos, né? Todo o gabinete de poder colaborar com o estoque de processos que estão na diretoria e pelo ritmo, né? Que todos têm tido, o que eu percebo, nos últimos meses, ali pelos meados do ano que vem, um pouco mais, vai ter um estoque bem baixo, o que eu entendo muito positivo porque vai oportunizar a diretoria e as áreas aprofundarem alguns temas sem ficar preocupando tanto no quantitativo. Eu acho que isso vai ser muito bom na hora que o estoque for bem mais gerenciável. Acho que vai qualificar bastante aí, porque aqui o diretor não está só para poder pautar processo, tem inútil dos assuntos para tratar, assuntos que não estão em processo, assuntos de gestão, assuntos que, eventualmente, são demandados de ministério ou de parlamentar, seja o que for, precisa de tempo, né? Se ficar só mergulhado em processo, acaba não conseguindo atender a todas as expectativas. Então, queria deixar registrado mesmo. Eu até assim que entrei, acho que foi 18 de maio, perguntei ao Dana no sentido de se... Uma data é da diretora Elisa, que vai até dezembro, ela saiu para uma antecipada, eu entrei, a partir da semana que vem estará presente o superintendente Alessandro Cantarino, que não é uma boa opção que foi eleita, mas é escolhida, mas uma excelente opção. Então, está super em boas mãos, né? A diretoria da ANEL pela presença dele. E eu questionei lá para o Dana na época no sentido... Ah, mas esse mandato, não vou ter prerrogativo lá daqueles 45 dias, né? De poder não ter sorteio público. Porque isso, todo mandato tem, né? Porque eu já estava pensando, ah, vamos chegar nos 45 dias, qual vai ser o estoque que a gente quer para depois, né? Com 45 dias sem estar recebendo toda segunda, conseguir, de repente, entregar menos de 20 processos. Mas me falaram que isso não terá, né? Ou não teve, né? Esses 45 dias. Na época, até eu pensei em consultar a procuradoria para verificar se isso era justo ou não. Mas decidi, pelo bem comum, deixar isso para lá e trabalhar. porque, então, assim, fica o desafio de, né, toda semana receber, pautar, e como todos vocês, né? Mas, é, deixo aí a satisfação e faço apenas um pedido, no caso, a vocês dois que estão aqui, depois eu farei aos outros dois, né? De que vocês já devem ter percebido que a quantidade de processos das áreas que estão aqui instruídos, ela não é uniforme, né? Eventualmente, tem áreas que acabam normalmente instruindo mais pela característica e, se não fosse, por exemplo, o assunto, né, que é, seria mais relevante desse ano do que o PSS, que envolveu muito a SFG, talvez a SFG também teria menos processos a serem discutidos em diretoria. Digo isso porque os processos das SFs, as três, fiscalizações, financeira, geração e serviço de eletricidade, naturalmente, o trabalho dela não é chegar a tantos processos aqui para ser liberados, chegam cada vez menos, é natural. Então, que vocês sempre tenham um olhar atento do que está sendo feito antes, para que os trabalhos estão feitos, a gente chama assim, lá dentro da superintendência, junto às concessionárias, então, que vocês possam ter esse olhar também, para poder estar acompanhando, é importante o acompanhamento de vocês, verificar como que a agência está fiscalizando, se está bem ou não está, o que pode ser aprimorado, para que não dependa apenas dos processos que chegam, porque, em última análise, o ideal até é que não chegue, não tenha processo punitivo, e se não chegar, dá a sensação, então, não está fazendo, o que está fazendo? E o trabalho todo está sendo feito antes daqui. Então, peço um olhar muito grande, que é um acompanhamento, que envolva as áreas sempre em determinadas viagens que estão realizadas, até tive já oportunidade de realizar algumas, com vocês dois, no caso, a Porto Velho, Porto Velho, ambos, e Itaipu, Foz do Iguaçu, na semana passada, com o diretor Fernando, que é sempre importante, como eu já falei internamente, a diretoria tem que estar sempre presente, também, nas concessionárias, não no sentido de ficar o que está ruim, mas também para conhecer, para a gente poder ter mais informações e poder deliberar e tomar as decisões da melhor forma possível. Então, Antandila, esse voto, eu queria deixar registrado aí o agradecimento e a satisfação de ter o convívio com todos vocês. Me permita quebrar o protocolo, eu ia deixar para agradecer no final da reunião, mas, tendo em vista... Já que eu estou presidente hoje? Já que você está podendo... Pode tudo hoje. Já, quem tem que agradecer esses seis meses de convivência, sou eu, pela sua serenidade, pela sua maneira educada e gentil que sempre me tratou. Acho que é engraçado que a gente vai fazendo amizades, em curto período de tempo a gente consegue fazer amizade, baseada em confiança, em respeito, muito respeito. Eu só tenho a agradecer esse período que nós convivemos juntos e ter a sorte de que eu vou continuar convivendo com você como superintendente. É comum com você que, apesar de você ter feito uma pachecaja e puxando a sardinha para as fiscalizadoras, mas o resultado da fiscalização está muito tenente. Os índices aplicados pelas distribuidoras, transmissoras ou geradores, principalmente, nós temos IASC, nós temos os índices. Então, assim, a questão do processo em si é um ponto. É um ponto que ele é muito mais alheio à vontade da superintendência do que, efetivamente, pela vontade da superintendência. Às vezes, é um fato, é a Corrida do Ouro que teve quatro mil processos que muda o rumo da quantidade de processos de cada superintendência. Você tem GD hoje com um volume muito grande também de questionamento. Então, assim, a questão do processo aqui, você não consegue medir o trabalho da superintendência pela quantidade de processos que é pautado. Jamais, eu jamais pensei nesse ponto e muito pelo contrário. Acho que, às vezes, quanto menos chega, melhor é. Mas, voltando ao tema, mais uma vez, só tenho a agradecer, obrigado mesmo pelo exercício. O seu papel como diretor foi cumprido a risca com toda a competência que o cargo exige. Obrigado. Aí, eu vou fazer um agradecimento em nome da ANEL. Me permitam que eu sou substituto, substituto, substituto. Em nome da agência e de todos os servidores que não precisam, você sabe, são seus colegas. Todos têm só a agradecer esse período que você passou aqui no carro. eu também, diretor Ricardo. Eu ia aguardar para falar no final. Só que, nesse período de convívio com o Jacomo, eu já aprendi que ele está sempre sendo rigoroso com o tempo. Então, ele resolveu, vamos inverter a ordem. Primeiro, diretor Jacomo, desde o início eu falo isso. Eu acho que o diretor Jacomo, no papel de diretor substituto, ele foi muito contido. eu acho que exerceu uma autocontenção que não é própria do papel conferido ao diretor substituto por conta da previsão legal. Eu acredito que também um pouco da sua personalidade, pelo que dá para notar, mas eu acredito que a sua condição tentou sempre ser muito contida, mas a realidade é uma só. Todo mundo é diretor, sem qualquer tipo de distinção. Todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas. não só o diretor substituto Jacomo, mas daqui a pouco o diretor substituto Cantarino, os que aqui passaram e os que vierem. Então, eu não acredito que tenha qualquer tipo de distinção em relação ao diretor substituto ou o diretor. E aí, sendo também muito particular, eu acho que, para mim, foi muito bom ter tido a oportunidade de tomar posse e estarmos aqui lado a lado nessa bancada. Porque, em várias situações, a gente teve a oportunidade de trocar algumas impressões sobre o que estava acontecendo, conversar sobre os processos ao longo do debate e a sua seriedade, o seu preparo técnico, a sua forma objetiva de ver tudo aquilo que estava acontecendo, sempre me deram muita tranquilidade de saber que eu poderia, aqui do teu lado, rolar um pouquinho a cadeira aí para o lado e ter algum tipo de opinião isenta e absolutamente preparada. Então, se eu pudesse escolher quem seria o diretor ou o diretor substituto que estaria aqui comigo nessa bancada quando eu tivesse tomado posse, eu não tenho dúvida de que seria a você. Para mim, foi muito importante, eu agradeço demais. E, além disso, a gente teve a oportunidade realmente de fazer visitas técnicas em usinas hidrelétricas, em subestações, até com a sua equipe também, esse Uvã, um quadro técnico excelente da agência. Então, eu acredito que o dia a dia de colegiado, ele realmente, por conta da delimitação temporal, ele se encerra, mas as atividades de trabalho, reuniões, visitas técnicas, elas certamente vão continuar e eu faço questão que continuem e eu faço questão de, em várias situações, ter a oportunidade de te ouvir, porque tem a experiência de alguém que está à frente de uma superintendência importante de fiscalização e aqui no colegiado, por seis meses, teve também a chance de ver de modo bem panorâmico todo o cotidiano da agência. Então, eu acredito que, tendo a oportunidade de ir até você no momento de dúvida, vai me agregar muito e no seu dia a dia também, voltando para a SFR, vai agregar muito esse período que esteve aqui. e eu não teria como também não destacar que, com essa inovação da lei das agências, que é possível um servidor da casa ficar na condição de diretor ou substituto por algum período, também há chance de toda a casa, todo o setor elétrico, todos os agentes verem aquele servidor público em particular e ver o potencial, ver a capacidade técnica, ver o conhecimento. Então, eu digo para você sem qualquer tipo de favor. O papel que você cumpriu aqui nesses seis meses, especialmente esses quase três meses que eu estou aqui, foi acima da média. Isso aí fez com que eu tenha certeza que todo mundo visse o profissional como você é e saiba e todo o setor passa a saber que tem condições de desempenhar toda e qualquer função, seja superintendente, diretor ou qualquer outro cargo que, eventualmente, na sua bem-sucedida carreira profissional vier a desempenhar. Então, parabéns e eu espero que a gente tenha assim a oportunidade de trabalhar juntos e muitas outras oportunidades. Agradeço muito a palavra de ambos aí. Sem dúvida, estaremos lá na superintendência totalmente ao dispor. É claro que agora também tem a vantagem de ter seis meses e verificar eventualmente o que a diretoria espera ali de determinadas instruções, algumas questões de ajustes e tudo. Então, isso acaba eu, lógico, eu levando o seu outro olhar. Como se eu estivesse lá instruindo, o que eu que esperaria receber dessa cadeira aqui. Então, mas é que o negócio foi breve, é justamente porque eu falei que eu quero deixar 89 processos, a gente fica aqui o dia inteiro, a gente acaba atrapalhando a dinâmica da RPO. Então, isso do posto, vamos aí ao voto do relatório do item 1. Por meio da potaria MME nº 34, de 22 de dezembro de 21, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente o leilão de energia nova, menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Na segunda sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído para a diretora Elisa Bastos Silva. Por meio da resolução homologatória nº 3031, de 26 de abril de 2022, foi aprovado o edital do leilão nº 3 de 2022. Na sexta sessão de sorteio público extraordinário de 2022, o processo foi distribuído para o diretor Efraim Pereira da Cruz, diante da exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Em 27 de maio de 2022, foi realizado o certame com a contratação de 237,5 megawatts médios provenientes de 29 empreendimentos para suprir a demanda de três concessionários de distribuição de energia elétrica. Na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi a mim distribuído em razão do término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz. Na 35ª reunião público ordinário da diretoria da ANEL de 2022, foi homologado parcialmente o resultado do certame adjudicado seu objeto aos proponentes titulares de 20 empreendimentos, conforme consignado por meio do aviso de homologação e adjudicação, publicado em 22 de setembro de 2022. Na 40ª reunião público ordinário da diretoria da ANEL de 2022, foi homologado parcialmente o resultado do certame e adjudicado seu objeto aos proponentes titulares de seis empreendimentos, conforme consignado por meio do aviso de homologação e adjudicação publicado em 27 de outubro de 2022. Por intermédio da nota técnica número 44 da CEL, de 20 de setembro desse ano, a comissão analisou a documentação de habilitação de três proponentes titulares de três empreendimentos, com fundamento na nota técnica supracitada, a CEL publicou os despachos número 2676 e também 2677 e 2678, todos de 20 de setembro de 2022, inabilitando, respectivamente, a COPREO, Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, Piranga Bioenergia, Mococa 2 e a linha 11 Oeste Energia Limitada. As interessadas protocolaram o recurso administrativo em fase do despacho em tela e em sede de juízo de reconsideração a CEL do aprovimento aos recursos por intermédio da publicação do despacho número 3078, de 24 de outubro de 2022, habilitando as três proponentes titulares de três empreendimentos cuja energia foi contratada no leilão de energia nova menos 4 de 2022, é o relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, a Procuradoria se manifesta pela homologação do certame. Bom, de forma a deixar bem objetiva aqui o que está na fundamentação, a gente solicitou da CEL uma apresentação técnica que vai ser realizada aí pelo Patrus. Bom dia aos senhores diretores, bom dia ao procurador, bom dia ao secretário-geral, bom dia senhoras e os senhores presentes. nós vamos apresentar as recomendações da CEL para a homologação e a adjudicação na parte final do leilão de energia nova menos 4 de 2022. Como foi apontado aí no relatório, os resultados da sessão pública, na sessão pública do leilão que foi realizada no dia 27 do 5, foram negociados 2.375 lotes de energia que perfazem 37 milhões de megawatts médios em 3 produtos quantidade eólica e solar fotovoltaica quantidade hidrelétrica e disponibilidade para térmicas à biomassa. O início de suprimento de todos os 3 produtos é em 1º de janeiro de 26 o preço médio do certame ficou em 258 reais e 16 centavos por megawatt hora o que implicou um deságio de médio também de 9.33%. foram classificados 26 proponentes responsáveis por 29 empreendimentos 14 PCHs 4 CGHs 4 eólicas 2 usinas fotovoltaicas e 2 UTEs esses 29 empreendimentos vão implicar uma vez implantados em investimentos pouco acima de 7 bilhões de reais. Como já relatado pelo diretor Giacomo foram já publicados dois avisos de homologação e adjudicação um que adjudica o objeto a 18 proponentes e o outro a 5 perdão são 6 5 totalizando dos 26 restam portanto 3 a serem analisados para efeito de homologação e adjudicação esses proponentes restantes são exatamente a Coprela Ipiranga e a linha 11 que inicialmente foram inabilitados pela CEL basicamente por não apresentar ou apresentar de forma deficiente documentos exigidos no edital certidões negativas municipais que não deixavam claro se estavam incluídos na certidão o comprovante que a certidão incluía eventuais débitos em dívida ativa ou não e também balanços que não estavam registrados no sistema público de escruturação digital o SPED as proponentes recorreram das decisões da CEL nos recursos administrativos comprovaram que de fato seja porque há uma instrução normativa que disciplina a emissão das certidões negativas naquele município ou no estado incluindo os débitos em dívida ativa seja porque há uma instrução da Receita Federal do Brasil que permite que o balanço exigível prorrogou a data para a entrega do balanço de 2021 portanto o balanço exigível ainda era o de 2020 enfim pelos motivos apresentados nas notas técnicas 51, 52 e 53 a CEL decidiu então revogar o despacho anterior e habilitar os três proponentes remanescentes a Coprel a Ipiranga e a Linha 11 a recomendação da CEL portanto é como não foram apresentados recursos contra as habilitações desses três proponentes remanescentes a CEL recomenda que a diretoria homologue e adjudique objeto do leilão número 3 para essas três proponentes com o destaque de que para a Ipiranga Bioenergia conforme recomendado pela SCG e informado a relatoria mediante o memorando número 69 da Secretaria Executiva de Leilões na outorga da Ipiranga Bioenergia Mococa 2 SA deve constar o direito a previsão a previsão ao direito ao desconto previsto no artigo 26 da lei 9427 de 96 que é o desconto sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e ou de distribuição era isso muito obrigado obrigado patrúcio e pediria licença aos demais diretores em função da apresentação passar direto ao dispositivo que diante do exposto com base no que consta no processo 48500 000218 2022 de 73 voto por homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 3 de 2022 denominado leilão de energia nova a menos 4 de 2022 destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração conforme minuto de aviso e anexo e estabelecer que conforme consta das minutos de despacho em anexo a de Jucatara e Piranga e a energia Mococa 2 faz hoje a redução a ser aplicada as tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição incidindo na produção e no consumo da energia nos termos do artigo 26 para o primeiro C e D e da lei 9427 de 26 de dezembro de 1996 é o voto em discussão deixa eu só tirar duas dúvidas aqui nós estamos adjudicando nós estamos homologando a adjudicação dessas sós três que o resto já foi já foi homologada na sessão 40 e uma outra dúvida aí eu vou pedir para o Atrus 37 milhões de mega médio é isso mesmo é eu achei o número um pouco elevado 37 teras médio acho que isso dá para abastecer quase o mundo inteiro mas minha dúvida era só essa então não é o mundo inteiro é uma coisa mais restrita perfeito mais alguma coisa na discussão então em votação eu voto com o relator eu também acompanho eu também acompanho o relator a diretoria por anamindade decidiu homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 3 de 2022 denominado leilão de energia nova menos 4 de 2022 destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de oração estabelecer que a adjudicatária Ipiranga bioenergia mococa 12 faz jus a redução a ser aplicada as tarefas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição incidido na produção e no consumo da energia nos termos artigo 26 nesse parágrafo da lei 9427 de 1996 próximo item item 2 processo 48.500 0.00 62.54 2018 dígito 64 assunto resultado da consulta pública número 72 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta diminuta do submódulo 4.3 dos procedimentos de regulação tarifária que irá disciplinar o repasse tarifário dos produtos mensais e plurianuais do mercado de vendas de excedentes diretor relator Ricardo Tille no dia 20 de agosto de 2020 por meio da nota técnica 167 de 2020 SGT SRM ANEL após a análise de contribuição de audiência pública P 25 de 2019 as áreas técnicas encaminharam a diretoria da ANEL para deliberação proposta de aprimoramento de regulamentação da conta de variação de valores e itens da parcela A CVA e de outros itens que tratam o módulo 4 e o submódulo 6.1 do PRORET incluindo a regulamentação do repasse tarifário do MVE no dia 22 de janeiro de 2021 foi solicitada a procuradoria da ANEL esclarecimento a respeito da inclusão do risco hidrológico no preço médio dos contratos de compra de energia Em resposta no dia 28 de maio de 2021 a procuradoria da ANEL concluiu que não haveria ilegalidade na aplicação do não repasse integral do risco hidrológico aos consumidores No dia 30 de novembro de 2021 foi aprovado pela diretoria da ANEL a emissão da resolução 955 resolução normativa 955 de 30 de novembro de 2021 alterando os submódulos 4.2 4.3 4.4 e 6.1 do PRORET após conclusão da primeira fase da AP 25 2019 Ressalta-se que não foi analisada a proposta de inclusão do risco hidrológico no preço médio dos contratos de compra de energia no entanto sendo destacado no voto que este é um assunto que deve ser tratado posteriormente devido a sua grande importância no mesmo dia 30 de novembro foi instaurada a segunda fase da AP 25 de 2019 denominada CP 72 de 2021 na modalidade de intercâmbio documental por 62 dias no período de 1º de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento de propostas de apuração dos efeitos tarifários dos produtos mensais e plurianuais do MVE foram recebidos 26 contribuições dos agentes no referido período esse processo estava sob a relatoria da doutora Elisa Bastos Silva devido a exoneração da diretora na sessão de sorteio público ordinário de 21 de 2022 de 30 de maio de 2022 o processo foi redistribuído a minha relatoria em 4 de outubro de 2022 a SRM e a SGT por meio da nota técnica 134 de 2022 apresentaram a análise das contribuições enviadas por ocasião da CP 72 de 2021 tendo concluído que deve ser emitida resolução normativa que aprova a revisão 1.2 do submódulo 4.3 do PRORET é o relatório Procuradoria Senhoras e diretores como já é adiantado no relatório a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 135 2021 validando juridicamente a forma proposta aqui pela SRM para melhor esclarecimento e agilização da reunião eu queria solicitar apresentação técnica bom dia a todos ele apresenta o resultado da CP 72 de 2021 que propôs o repasso tarifário para os produtos mensais e plurianuais do MVE primeiro aqui um histórico do MVE que foi instituído pela lei 13.360 em 2016 a resolução normativa 824 de 18 regulamentou o MVE inicialmente com apenas três tipos de produtos trimestrais semestrais e anuais posteriormente foi aberta a audiência pública 25 de 2019 que propôs a forma de repasso tarifário para esses produtos do MVE em 2020 final de 2020 a resolução 904 ela regulamentou novos produtos para o MVE no caso os produtos mensais e os plurianuais de dois a cinco anos como resultado parcial da audiência pública 25 a resolução normativa 955 ela estabeleceu o repasso tarifário dos produtos de três seis e doze meses naquela oportunidade foi aberta a presente consulta pública 72 para propor como seria o repasso tarifário dos produtos mensais e plurianuais do MVE vou explicar inicialmente como foi o resultado da audiência pública 25 porque é importante para compreender o resultado da CP 72 a época foi decidida que os produtos anuais do MVE seriam alocados prioritariamente à sobra sobrecontratação voluntária das distribuidoras e os produtos semestrais e trimestrais seriam alocados posteriormente conforme a distribuição mensal das sobrecontratações aqui num exemplo qualitativo apenas uma distribuidora com 5% de sobra involuntária e 10% de sobra voluntária no caso aqui em cada mês um terço da sobra do consumidor e dois terços da distribuidora no caso de uma venda no MVE anual ela seria alocada perioditariamente à sobra da distribuidora aqui no caso a venda é inferior à sobra da distribuidora posteriormente o restante da sobra da sobrecontratação ela é realocada redistribuída entre a distribuidora e o consumidor e a partir daí é feito o repasso dos produtos semestrais e trimestrais conforme a respeitando essa zonalização da sobrecontratação diante disso na CP 72 foi proposto que os produtos mensais seguissem a mesma metodologia dos produtos trimestrais e semestrais com alocação mensal e que os produtos plurianuais seguissem a mesma metodologia dos produtos anuais com alocação prioritária anual as principais contribuições foram no sentido de que o repasso dos produtos de longa duração de um ano ou mais deve-se levar em consideração o preço médio de compra de energia da distribuidora e não o PLD independente da classificação das sobras se fossem voluntários ou involuntárias essas contribuições não foram aceitas a razão principal é de que no MVA o que acontece é uma venda de energia entre a distribuidora e os compradores comercializadores geradores consumidores e essa venda de energia ela ocorre fora do MCP e aquele contrato é registrado no MCP entre o comprador e a distribuidora isso vira um requisito de venda para a distribuidora no MCP então logo quando chega o momento de liquidar aquela energia ela vai ter que ou pagar PLD ou deixar de receber PLD então o resultado dessa venda ele depende apenas do preço do MVE o preço de venda e do PLD para ter um resultado positivo ou negativo o preço médio de compra de energia não influencia nesse resultado tiveram contribuições também para que o repasse de todos os produtos fosse realizado em base anual e não mensal também não foi aceito porque isso já foi decidido lá no âmbito da resolução 955 e houveram também contribuições para que houvesse atualização dos produtos plurianuais pelo IPCA essas contribuições foram aceitas então a gente foi estabelecer uma atualização a partir do segundo ano e por conta dessa atualização e do impacto que isso tem nas garantias financeiras do MVE a gente já está aprovando a alteração da resolução que trata das garantias financeiras para estabelecer uma recomposição das garantias financeiras dos produtos com preço fixo quando houver essa atualização tendo em vista que vai ter o registro do contrato a efetivação dos contratos de preço fixo é isso muito obrigado queria agradecer a toda a equipe da SGT e da SRM pela apresentação e tendo em vista a clareza da apresentação queria pedir vênia para passar direto para o dispositivo diante do exposto e que consta dos autos processos 48 500 006254 2018 voto por autorizar a emissão da resolução normativa conforme nota anex a este voto que disciplina o repasse tarifário aos produtos mensais e plurianuais no mecanismo de venda de excedentes de venda de excedentes MVE é o voto em discussão também gostei da apresentação do Pedro um ex-colega de SRT de anos e eterno colega da NEL muito bom você faz na falta do na falta do diretor você vai falar que trabalhou com o Pedro até na época na SRM metade de hoje é ex-SRT então fica mais fácil é com certeza em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator e a diretoria por unanimidade decidiu disciplinar o repasse tarifário dos produtos mensais e plurianuais do mecanismo de venda de excedentes MVE próximo item item 3 processo 48.500 1694 2022 de estudos 10 assunto resultado da consulta pública número 36 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações para a regulamentação da cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos por meio da fatura de energia elétrica diretor relator já como base a lei número 10 14.026 de 15 de julho de 2020 atualizou o marco legal do saneamento básico com a atribuição à ANA a competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento alteração da lei número 9.984 de 17 de julho de 2000 e aprimoramento das condições estruturais do saneamento básico no país alteração da lei número 11.445 de 5 de janeiro de 2007 o artigo 35 para o primeiro da lei 11.445 de 2007 com a redação que foi dada pela 14.026 de 2020 autoriza que na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação a cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos com a anuência da prestadora do serviço conforme transcrito a seguir e destaco aí que na hipótese da prestação de serviço sob regime de delegação a cobrança da taxa ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos com a anuência da prestadora do serviço a norma de referência número 1 de 2021 da ANA trata da regulação dos serviços públicos de saneamento básico no que tange a forma de execução da cobrança e arrecadação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos a norma prevê quatro alternativas conforme disposto na lei 11 445 primeiro fator específica de manejo de resíduos sólidos urbanos segundo cofatoramento com serviço de abastecimento de água terceiro cofatoramento com outros serviços públicos ou quatro cobrança junto ao carneio ou guia do IPTU item 3 ao tema do presente processo a resolução normativa mil de 7 de dezembro de 21 estabelece as regras de prestação do serviço público distribuição de energia elétrica com destaque para a sessão 7 capítulo 1 do título 2 que trata da arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e para o capítulo 9 do título 2 que trata dos serviços e atividades acessórias instada a esclarecer a aplicação do disposto no artigo 35 parágrafo 1º da lei 11 445 a Procuradoria Federal Juntanel emitiu o parecer número 14 de 2022 aprovado pelo despacho 53 de 9 de fevereiro deste ano com base na recomendação existente na nota técnica 32 de 2022 SRD de 26 de julho de 2022 a diretora ecológica da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública número 36 de 2022 de modo a obter contribuições para a regulamentação das diretrizes para possibilitar a cobrança por meio da fatura de energia elétrica de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos devido ao término do mandato diretor relator na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 2022 realizada em 22 de agosto desse ano o processo foi distribuído para a minha relatoria prazo de contribuição da CP número 36 foi de 27 de julho a 9 de setembro de 2022 em 27 de setembro o conselho de consumidores da RGA enviou sua contribuição sobre o tema por sua vez mediante ofício número 62 de 21 de outubro de 2022 a ANA encaminhou contribuição acerca da minuta de resolução normativa disponibilizada na CP número 36 em 3 de novembro de 2022 por meio da nota técnica número 69 SRD apresentou avaliação das contribuições recebidas na CP número 36 e recomendou aprovação diminuta de resolução normativa é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifestou no estágio inicial do processo por meio de consulta formulada pela SRD e esclareceu diversos pontos que estão sendo agora trazidos no fechamento obrigado procurador a gente também solicitou aqui para esse processo uma apresentação técnica da SRD que vai ser realizada por meio da servidora Renata Scott bom dia obrigada pela atenção queria começar só dando desculpa voltei aqui vai desculpa qual que é o botão pedi para passar obrigada queria começar só com um pouquinho de contextualização porque que a gente teve que regulamentar essa taxa ou tarifa então quando em julho de 2020 foi publicada a lei 14.026 mais conhecida como novo marco do saneamento básico essa lei trouxe diversas condições para aprimorar o saneamento básico no país e para fazer isso ela trouxe a possibilidade de delegação de vários serviços então no artigo 29 da lei ela especifica que entre outros o serviço de limpeza urbana e o serviço de manejo de resíduos sólidos também conhecido como coleta do lixo vão ter sua sustentabilidade econômico-financeira garantida por meio da cobrança de taxa ou tarifa do consumidor então do usuário e o artigo 35 que é esse que nos afeta ele trouxe no seu parágrafo primeiro que já foi lido pelo diretor Giacomo que uma das possibilidades de fazer essa arrecadação é na fatura de consumo de outros serviços públicos como é o caso da energia elétrica aí nesse contexto a ICRD recebeu duas provocações a primeira foi uma distribuidora que foi procurada por uma prefeitura para realizar essa cobrança na conta de luz e a segunda foi por uma associação de municípios que pediu para a ANEL viabilizar a cobrança na conta de energia pode passar então nesse contexto como já adiantou Luiz Eduardo a gente pediu um parecer para a procuradoria basicamente respondendo três perguntas se essa cobrança dessa taxa poderia ser considerada uma atividade acessória nos termos da regulamentação já vigente e a resposta foi que não porque não é uma atividade que somente a distribuidora pode executar então como já vimos a agência nacional de águas regulamentou que além além da possibilidade de cobrança na fatura de energia elétrica também pode ser cobrada em fatura própria ou fatura de água ou até mesmo no IPTU perguntamos se é necessária a anuência do consumidor aí a resposta foi que não já que a própria lei já prevê essa cobrança então já é a anuência necessária e se era obrigatório para a distribuidora novamente a resposta é não porque a lei não obriga a distribuidora a realizar essa cobrança pode passar então nossa minuta foi para consulta pública 36 de 2022 então durante 45 dias recebemos 172 contribuições de 37 participantes mais ou menos metade dos participantes foram consumidores a maioria dos consumidores opinaram que não se colocasse não se permitisse fazer essa cobrança na conta de energia eles entendem que é uma majoração da conta que pode aumentar a insatisfação do consumidor e que pode aumentar a inadimplência do setor elétrico e já as distribuidoras elas opinaram no sentido de flexibilizar mais as regras que havíamos colocado na minuta que foi para consulta pública pode passar então agora para a nossa proposta de regulamentação aqui nesse slide eu trouxe os comandos que vieram diretamente da lei 14.026 então a gente deixou claro na regulamentação que a cobrança é facultativa para a distribuidora mas o pagamento é obrigatório para o consumidor então apenas um código de barras o cofaturamento só faz sentido no regime de delegação como já está escrito na lei então é apenas quando o titular delega o serviço para o outro ente e o titular do serviço a prefeitura é quem vai dizer para a concessionária para a distribuidora quem é o contribuinte qual o valor que deve ser pago eventuais descontos cabíveis pode passar e por fim nesse slide eu trago as cláusulas que mantivemos na nossa minuta para fazer uma equiparação com a COSIP que é a arrecadação já prevista em regulamento e entendemos que os dois são tributos e os dois são relação entre dois serviços públicos então deve-se manter as mesmas cláusulas mantivemos as cláusulas contratuais mínimas e como remuneração a distribuidora pode cobrar até 1% do montante arrecadado sendo que 60% vai para a multiplicidade tarifária é o que eu tinha para apresentar obrigada obrigado Renata pela apresentação eu pediria licença aos demais diretores para ir em função a apresentação ela foi bem objetiva não é preciso ler aqui toda a fundamentação passaria direto ao dispositivo que diante do exposto e que consta dos autos do processo 248-500-0016-94-2022 dígito 10 voto por autorizar a emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que define as diretrizes que viabiliza a possibilidade da cobrança por meio da fatura de energia elétrica de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e altera as regras de prestação do serviço público e distribuição de energia elétrica normativa 1000-2021 e submodos 2.7 e 2.7-A dos procedimentos de regulação tarifária que é o PRORETE em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator portanto a diretoria por unanimidade decidiu definir as diretrizes que viabiliza a possibilidade da cobrança por meio da fatura de energia elétrica de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e alterar as regras de prestação de serviço público distribuição de energia elétrica resolução normativa 1000-2021 submodos 2.7-2.7-A do PRORETE próximo item vou fazer uma pequena alteração na ordem de deliberação da pauta de forma que eu chamo o item 9 processo 48.500-3665-2022-84 assunto recurso administrativo interposto pela diamante geração de energia LTDA em face do despacho do 1326-2022 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG que estabeleceu os custos variáveis unitários CVU do complexo termoelétrico Jorge Lacerda diretor relator Fernando Mosna informa que é um pedido de sustentação oral para esse item em 16 de maio de 2022 mediante o despacho SRG ANEL número 1326 foram aprovados novos valores de custos variáveis unitários CVUs do complexo termoelétrico Jorge Lacerda para operação em carga plena e em carga reduzida conforme o que segue e aí tem essa tabela que eu vou pular que consta da nota técnica número 117-2022 da SRG em 14 de junho de 2022 a diamante geração de energia limitada contestou o despacho número 1326 no sentido da reavaliação dos valores hora publicados por meio da nota técnica número 117-2022 SRG ANEL de 28 de setembro de 2022 a superintendência de regulação do serviço de geração SRG analisou o recurso administrativo impetrado pela diamante em sede de juízo de reconsideração e concluiu que todos os itens já foram devidamente analisados e dimensionados na oportunidade do despacho número 1326 conforme os critérios apresentados pela própria interessada somados ao arrazoado regulatório atinente à aprovação de CVUs na sessão de sorteio público ordinário número 39 de 2022 realizada em 3 de outubro de 2022 o processo foi a mim distribuído é o que basta relatar informe que a sustentação oral será realizada pelo senhor João Miguel Martim gerente de assuntos regulatórios da diamante o senhor dispõe de 10 minutos bom dia a todos senhores diretores senhor procurador senhor secretário-geral os demais que nos acompanham então vamos tentar passar aqui a gente trouxe uma breve agenda falando um pouco da metodologia de revisão do cálculo do custo variável unitário de termoelétricas em especial aqui do complexo termoelétrico Jorge Lacerda e depois do pedido então vamos falar da metodologia a metodologia hoje em prática na ANEL ela parte da premissa de uma solicitação de revisão por parte do agente após essa solicitação é considerada uma base de dados do ciclo anterior como uma premissa de partida e de referência para os estudos de atualização do custo variável unitário depois também uma comprovação de base de dados em especial no que diz respeito a variação de preços é base de geração estimada e também alguns dados que podem ser apresentados pelo agente de geração no processo de revisão do seu CVU acho que cabe relatar também a importância do CVU o custo variável unitário ele é ele é extremamente relevante para projetos de geração termoelétrica porque determina o seu posicionamento na pilha de despacho termoelétrico determina a operação ou a estimação de operação durante um determinado ciclo e forma preço ele também acaba afetando a formação do PLD então o CVU ele tem uma uma constituição muito importante para o gerador do ponto de vista da pilha e também do seu custo de substituição econômica no âmbito das regras da CCR bom nesse contexto nesse ciclo 2022 a Diamante solicitou a revisão do CVU das usinas que acompanham o complexo termoelétrico por meio das cartas que estão aqui citadas e se não me engano foram feitas entre 3 a 5 interações com as áreas técnicas da ANEL discutindo essas metodologias e algumas questões que a Diamante apresentou também no sentido de trazer o custo variável unitário mais próximo da realidade e daquilo que a Diamante entendia como razoável para a revisão do CVU então com base nessa documentação a ANEL também tomou como referência por estudos da revisão do CVU 2022 o despacho SRG ANEL 2260 e da nota técnica 072 de 2021 ambos de 27 de julho de 2021 então é uma das premissas da revisão observar dados referentes do ciclo anterior a ANEL com base também em dados de geração disponibilidade considerou a relação entre a energia total disponibilizada em 2021 e em 2022 como um fator de ajuste uma regra de consideração da geração máxima que é feita pela ANEL na revisão do cálculo do CVU então a ANEL como quarta etapa analisa e valida os dados do agente os dados de mercado e revê as premissas de cálculo para a revisão do CVU esse é o processo então aí o que aconteceu com o cálculo da Diamante então a primeira primeiro tema é a base de dados originária a base de dados originária para o cálculo do CVU 2022 foi então o despaço SRG ANEL 2260 e a correspondente nota técnica 072 de 2021 que como conclusão uma rápida conclusão ela ela trouxe o seguinte para a parcela do combustível secundário resulta em valor dentro do contexto de mercado para a parcela OM-Rotina compreende-se que o percentual indicado mostra razoabilidade parcela OM-Revisão tomando a base supracitada da variação do IPCA entende-se como requerido como adequado então como fruto do estudo de 2021 a ANEL entendeu que as três rubricas do combustível secundário OM-Rotina e Revisão estavam adequadas bom já no processo de 2022 o processo de 2022 tomou então como base originária os estudos de 2021 ocorre que tem um erro uma consideração equivocada na nota técnica de 2060 de 2021 que só foi desculpa no despacho de 2060 que a gente também só percebeu recentemente que embora considere de forma correta a revisão do CVU proposto ele considera valores equivocados nas informações de referência a quais não foram devidamente atualizadas na tabela que compõe os dados de cálculo do CVU consistindo em um erro material que se não corrigido ele tende a perpetuar o erro na base de dados para as próximas revisões do CVU então a gente tem o entendimento que se exige uma verificação necessária correção então o que aconteceu em 2021 a Diamante propôs uma revisão que é essa tabela do lado esquerdo e essa revisão trouxe o resultado de um CVU então por exemplo é o TLA 1 304-61 essa mesma informação 304-61 consta na conclusão da tabela da direita que é uma tabela da nota técnica da ANEL 304-61 e assim sucessivamente para as demais térmicas do complexo ocorre que quando a gente avalia linha a linha observa-se que houve um erro apenas na migração desses dados então ele não foi considerado de forma adequada e no cálculo de 2022 foi usada essa planilha da direita que é uma planilha desatualizada da nota do despacho 2260 então esse erro material distorce os CVUs homologados seja para o período de vigência entre 15 do 12 e 14 do 1 como para o período de vigência a partir de 5 do 1 de 2022 conforme o despacho 1326 de 2022 fundamentado a nota técnica 59 de 2022 esse erro resulta em resultado de uma análise equivocada em ambos os CVUs carga plena e reduzida para as rúbricas OEM revisão combustível secundário rotina e consequentemente encargos impostos a gente fez dois exercícios aqui mas apenas como uma referência atualizando esses CVUs com a consideração adequada das linhas que migraram de forma equivocada para o ano 2022 tanto para o CVU que seria válido do período de 15 de dezembro de 2021 a 4 de janeiro de 2022 como para o período a partir de 5 de janeiro de 2022 que depois pode ser verificado com mais detalhes O outro ponto que nos chama a atenção é o que a gente chama aqui de padronização de procedimentos A Diamante apresentou uma proposta de revisão metodológica para cálculo dos custos associados ao consumo de combustíveis secundários basicamente tomando por referência os valores efetivamente realizados e medidos no decorrer do ano 2021 de janeiro a outubro Essa proposta foi aceita parcialmente pela ANEL aplicando um filtro de valor mínimo entre a metodologia usual da ANEL e o proposto pela Diamante Entendemos que como a base conceitual efetivamente distinta entre as metodologias de cálculo seja a Diamante adota a geração e a medição de consumo efetivos e a ANEL adota a capacidade máxima de geração e a atualização monetária dos custos aprovados em ciclos anteriores como referência A gente entende a Diamante a Diamante entende que não se pode apenas considerar aplicação parcial e nem muito menos a base no filtro de um valor mínimo porque distorce o CVU É muito importante uniformizar a utilização metodológica evitando-se a utilização de metodologias distintas sob pena de afetar a representatividade de custos efetivos a serem contemplados na estimação do CVU bem como a perpetuação de uma base de dados inconsistente com a operação das usinas e portanto não adequadas para o devido sinal econômico do CVU O mesmo acontece com a OIM Revisão Nesse caso não foi considerado uma atualização monetária de uma das rúbricas e traz o mesmo efeito Então a gente entende que tem que ter um outro olhar nessa padronização e do pedido por fim Então nosso pedido é que seja feita uma revisão dos CVUs do ciclo 2022 com foco na correção das premissas OIM Revisão OIM Combustível Secundário e OIM Rotina que resultem na atualização do CVU do complexo É o que tenho diretor Obrigado pela sustentação oral realizada pelo senhor João Miguel e solicito manifestação da Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria não apresentou manifestação nesse processo Levando em conta o argumento do representante da Diamante quanto a possível existência de erro material de alguma inconsistência antes de prosseguir na leitura do voto eu queria ter a oportunidade de ouvir o superintendente da SRG Cantarino a partir de segunda-feira diretor substituto para poder fazer algum esclarecimento em relação a esse alegado erro material e inconsistência por favor Obrigado diretor Mosna demais diretores como a própria sustentação oral apresentou de fato na metodologia atual para a atualização dos valores do CVU pleiteados pela Diamante nós consideramos como base a instrução passada pretérita ainda do antigo controlador realizada em 2021 e diante das informações aqui que estão sendo apresentadas e uma verificação aqui quase que em tempo real diretor a gente identifica duas situações interessantes a primeira de fato aquela tabela que foi apresentada na verdade ela é uma informação parcial de uma tabela mais abrangente apresentada na avaliação de 2021 e naquela ocasião a gente indicou que as parcelas ali indicadas se não estou enganado de OIM revisão de rotina e algumas questões associadas a combustíveis de fato elas foram apresentadas para serem reajustadas e naquele trecho da tabela os valores ainda estão os valores anteriores mas na prática o valor do CVU está correto então a princípio nós não teríamos nenhum impacto para os CVUs que foram homologados à época mas de fato como eu havia colocado na metodologia atual a gente parte de uma análise referencial dos dados da instrução de 2021 e de fato na nota técnica de 2022 os dados que foram considerados para fazer uma análise do pleito atual da diamante foram aqueles pleitos aqueles dados desculpa que foram apresentados então diante disso diretor assim há uma possível necessidade de uma de uma novamente sem alterar CVUs já homologados Obrigado Cantarino eu vou pedir ao representante da diamante senhor João Miguel que eu vou tirar de pauta o processo diante das elegações tanto da diamante como da consideração do superintendente Cantarino e eu vou pedir que faça uma petição reduzindo a termo essa manifestação porque aí nós temos condições de acionar esse RG para que tenha uma nova instrução desse processo daqui em particular está certo? Não? Tudo bem tudo bem então eu aguardo a manifestação da diamante reduzindo a termo essa questão da e pontual para que a gente possa reinstruir o processo então Diácono na condição de presidente dessa nossa reunião gostaria de pedir que fosse retirar de pauta esse processo Perfeito diretor Fernando retirado de pauta o item 9 solicito o próximo item ao secretário Com a decisão da presidência vamos alterar novamente a pauta e passo a chamar o item 31 processo 48.500 0 0 50 57 2019 17 e 48.500 0 0 0 27 2019 dígito 14 Assunto requerimento administrativo interposto pela Brasil Biofluos SA com vistas a anuência ao pedido de excludente responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da central termoelétrica UTE híbrido forte de São Joaquim diretor relator já como base informa que é um pedido de sustentação oral para esse item conforme foi destacado pelo secretário geral esse processo estava no bloco então se nenhum dos diretores se importar eu pularia o relatório para a gente ir direto à sustentação oral a sustentação oral será feita pelo senhor Newton Stiegel representante da Brasil Biofluos o senhor dispõe de 10 minutos é uma grande satisfação já participei aqui de diversas reuniões tive a honra de conhecer não conheci o doutor Ábido mas depois todos os outros diretores e relatores e começo a minha fala dizendo que a BBF foi constituída aqui dentro dos corredores da ANEL vamos então a apresentação o híbrido forte São Joaquim inicialmente era um projeto que nós habilitamos na EPE um consórcio entre a Brasil Biofluos e a END Energia importante lembrar que para esse leilão foram habilitados quatro projetos da Brasil Biofluos um com a END um com a AES um com a ENEL e o outro sozinho que é o projeto de São João do Baliza que entrou em operação há 15 dias atrás é uma planta de 57 megas que teria no seu conjunto baterias e painéis solares essa parte de bateria e painéis solares ficaria por conta da END a BBF na época desse leilão ela tinha 600 colaboradores por conta de nós vencermos esse leilão hoje a BBF tem 6.900 funcionários registrados veja o desenvolvimento que um projeto de energia realizado pela agência muito diligente provocou a revolução em Roraima essa usina propriamente dita ela conta na fase de implantação com 126 colaboradores 66 indiretos e na fase operacional a gente nós ainda iremos contratar mais 3 mil funcionários para dar conta da produção agrícola ou seja uma usina a óleo vegetal onde a base é a produção do próprio óleo produzido em Roraima nós somos disparados o maior empregador do Estado só quem é maior que nós é o próprio Estado aqui são os marcos do leilão e aonde começa vocês desculpem eu fico um pouco emocionado quando eu começo a falar disso tudo porque eu não sou apenas o dono da empresa sou sócio fundador e tem pessoas aqui que já me conhecem de longa data e sabem da emoção que eu ponho nas minhas ações é por isso que eu vim pessoalmente o advogado ele nem sabia era o nome dele que estava lá e eu apareci aqui porque nem consegui dormir a noite mas graças a Deus tive a oportunidade de estar presente e representar minha companhia e atrás de mim tem 7 mil funcionários nós vencemos esse leilão e a homologação do leilão se deu dia 6 de agosto de 2019 apresentamos as garantias exatamente cumprindo as datas com 15 dias no dia 21 de agosto de 2019 só que para nossa surpresa o SESI só foi assinado em 30 de julho de 2020 vejam que ele realmente recebe uma assinatura em 30 de novembro de 2019 mas o CCG que é quem dá as garantias só foi assinado dia 30 de julho de 2020 e essa homologação do leilão só aconteceu em junho agora deste ano aqui eu falo sobre o que significa o CCG mas eu não vou perder o tempo porque aqui eu estou na base de pessoas extremamente conhecedoras do tema mas desse item eu tenho 329 dias de atraso que não são responsabilidade da empresa foi por conta que a distribuidora o grupo Oliveira que arrematou a distribuição de Roraima e Amazonas é justamente quem era o contratante por isso que a Engie que a Enel e a AES e aqui não estou comendo porque isso é público desistiram de participar do leilão com a BBF e eu peguei o projeto da Engie e levei sozinho por conta e risco da nossa companhia porque eu acredito no projeto e eu acredito no Brasil aqui é um precedente porque a empresa Voltalha teve esse ano julgado pela agência pela diretoria um excludente de responsabilidade de mais de 800 dias e eu vi aqui que no nosso caso nós não tivemos a mesma compreensão por isso que eu venho aqui clamar a atenção dos ilustres diretores aqui está o marco temporal observem que logo após a gente venceu o leilão nós adquirimos a área contratamos a empresa do Ia Rima fizemos o licenciamento ambiental e fomos acometidos pela Covid fui capaz de observar aqui a companheira que também constrói usinas na Amazônia num leilão dois anos anterior a esse pleiteando aqui as dificuldades de colocar o projeto em operação não é fácil trabalhar na Amazônia não estou aqui fazendo defesa mas estou aqui dando meu testemunho pessoal é difícil trabalhar na Amazônia vejam vocês que no dia 14 de maio a BBF foi obrigada a pagar uma taxa de 1 milhão e 500 mil reais isso aí chama-se taxa de compensação ambiental um jabuticaba lá de Roraima que inventaram ideia de um Jalser Renier que era o presidente da Assembleia Legislativa que impôs isso dentro da Secretaria do Meio Ambiente de Roraima esse cidadão foi afastado foi preso e caçado e eu o que eu fiz está ali embaixo é manifestamente ilegal cobrar taxa antes de se analisar o projeto veja eu estou no mesmo sítio onde está estabelecida uma planta de gás que vocês sabem quem é o nome eu estou no mesmo sítio como é que se faz uma proporção por investimento para me taxar o impacto ambiental se eu estou recuperando área degradada se eu estou dando emprego local se eu estou recuperando os cursos d'água e a biodiversidade e trabalhando com óleo vegetal e não estou emitindo gás só a quantidade de CO2 que essa empresa emite trazendo gás de 1.200 quilômetros pressurizado até Roraima é 100 vezes mais tudo que eu posso fazer nos próximos 50 anos como é que eu vou aceitar pagar um milhão e meio de reais que fizer eu denunciei no Ministério Público tem aqui pessoas que me conhecem muito tempo sabem que eu trago denúncia eu enfrento o que aconteceu virei o inimigo público número 1 ali dentro de novo de novo o Gabriel é testemunha no leilão que essa senhora está dizendo aqui que ela teve dificuldade no município de Tefé a empresa Greco teve 90 dias um projeto aprovado na beira do rio Solimões o meu projeto foi para Eia Rima com biomassa fui obrigado a ficar 20 quilômetros fora da cidade e eu tinha que ter um quilômetro de qualquer curso d'água na Amazônia demorou 4 anos para eu ter licença essa é a Brasil Biofuse veja bem quando saiu a minha licença de instalação no dia 24 de novembro de 2020 como a Eneva já tinha tido a licença de instalação por apresentar um Eia Rima que tinha feito estudo do patrimônio histórico ambiental eles me dispensaram no início do licenciamento de ter o IPHAN quando sai minha licença por conta dessa denúncia que eu fiz veja lá vem uma condicionante tem que ter o IPHAN me jogaram para trás é disso que se trata gente desculpa que eu fiquei um pouco alterado aqui mas para vocês verem a luta que é para o empresário se estabelecer na floresta e eu digo para vocês quem me conhece pode testemunhar não há um projeto no sistema isolado que seja mais inclusivo econômica social e ambientalmente do que o da Brasil biofuso eu desafio aqui são os investimentos que a gente fez independente dessas questões e eu quero aqui dizer para vocês eu tinha 180 dias para fazer estruturação financeira da assinatura do CCG ou seja eu teria até janeiro de 21 no dia 11 de dezembro a BBF pagou 500 mil euros quase 4 milhões de reais de down payment para a MAM depois de 3 meses senhores diretores nós somos obrigados a quitar os motores para a MAM por conta do que quando a diretoria viu que esses motores viriam para o Brasil ressuscitaram um projeto de uma empresa chamada Gaia que era do grupo Bertin que comprou 46 grupos geradores pagou 8 e não pagou mais nenhum a diretoria da MAM falou assim opa condição de pagamento alterada antecipado eu não quero mais tomar o tempo de vocês porque só falta um milhão mas nós já investimos nesse projeto em 120 milhões de reais dizer que eu não tenho direitos diretores de um excludente de responsabilidade tendo uma Rorame energia Amazonas que está na iminência de uma intervenção técnica dessa agência porque não tem capacidade econômica de sustentar o negócio e achar que é culpa minha não conseguir dinheiro para financiar no meio de uma pandemia e com Oliveira como contratante pergunta onde está a Engie onde está a Enel onde está a ES eu mostro os consórcios assinados eu trago aqui o Ítalo o presidente ele vai falar ele testemunha o meu nome ó sai fora o contrato o balanço dessa companhia é frágil foi educado e eu levo o projeto faço vejo o estado onde nós estamos os motores foram embarcados dia 21 de outubro agora estão a caminho do Brasil todas as bases prontas esse projeto começa a gerar energia em abril de 2023 agora me empurrar para o abismo dizendo que eu sou irresponsável que eu não deliberei que eu não agi que eu não fiz a estruturação eu até copiei o que o técnico escreveu no papel para ler para vocês vocês me permitem eventuais riscos financeiros e na contratação de serviços e equipamentos ficam imputados aos empreendedores não havendo assim caracterização de exclusão de responsabilidade responsabilidade em função das elegações em resposta a função das elegações apresentadas que foi tudo isso que nós apresentamos os riscos de caráter financeiro e de construção de contratação de fornecedor são inerentes à figura do PI e portanto sua gestão recai sobre o próprio titular da outorga eu só estou pedindo senhores justiça não pedi não peço o favor não venho aqui ajoelhado como um pecador criminoso expondo as suas faltas estou aqui de pé como um brasileiro a pessoa que mais gerou emprego em toda a Amazônia sou eu sem nenhum financiamento público sem nenhum dinheiro de nenhuma instituição e a resposta eu queria dizer isso aqui a estruturação financeira é problema seu se vira vocês desculpem mas eu agradeço o tempo de vocês muito obrigado obrigado pela sustentação oral realizada pelo senhor Newton Stigl representante da Brasil Biofuels solicita uma manifestação da procuradoria senhores diretores também agradeço a manifestação do representante da Biofuels e nesse processo a procuradoria não emitiu manifestação o assunto que foi colocado na sustentação oral vou pedir licença para ler alguns pontos do voto apesar de a fundamentação ler um pouco da fundamentação apesar do voto estar no bloco mas acho que é importante deixar claro algumas questões então começa aí pela página 3 está a tabela 1 mostra o cronograma otorgado ou seja tem todas essas datas limites começando até março concluíram até março de 2020 algumas ações e toda a conclusão da operação comercial seria feita em junho do ano passado com relação à análise da excludente o cumprimento do cronograma de implantação é de responsabilidade exclusiva do empreendedor faz parte dos riscos que são por ele assumidos ao pleitear e obter autorização como PIE a isenção de responsabilidade por eventuais atrasos só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à sua conduta geram a impossibilidade do cumprimento das obrigações a ele importas como quando configuradas as hipóteses de caso fortuito fosse maior ou ato de terceiros como ato do poder público além disso para que haja excludente responsabilidade é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do empreendimento conforme está na lei 13.360 de acordo com o Código Civil caso fortuito de forma maior é caracterizada quando ocorre fato imprevisível ou de difícil previsão cujos efeitos não se pode evitar ou impedir ou seja quando ultrapassada a responsabilidade intrínseca ao negócio em decorrência de fatos que fogem da normalidade ao seu gerenciamento então portanto para que seja reconhecido o excludente é necessário que tenha ocorrer fatos fatos cujos efeitos são inevitáveis nex causalidade não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ou atraso passaram então alguns itens que foram colocados no recurso no requerimento por meio do agente que trata primeiro em relação ao aporte de capital obrigação de comprovação do aporte de 20% dos recursos necessários para implementação do projeto um prazo final de 21 de março de 20 a requerente destacou que esse marco ocorreu 10 dias após a declaração da pandemia emitida pela OMS de acordo com a empresa a estratégia de financiamento de longo prazo consistia na emissão de debêntures cujo cronograma de desembolso estava previsto para 20 de março de 20 por conta da pandemia a operação foi paralisada uma vez que os comitês de crédito dos bancos envolvidos na emissão não conseguiram precificar o risco da estrutura proposta devido a tal evento e após 4 meses de paralisação do processo a operação foi cancelada mesmo com as dificuldades escreve a BBF que no dia 22 de setembro de 20 o grupo contratou também com o Banco da Amazônia mais 10 milhões de reais com essa captação a BBF atingiu o percentual previsto no marco do cronograma da OTE BBF Baliza outro empreendimento em Roraima desse empreendedor todavia ela é titular de dois outros empreendimentos a serem implantados decidiu-se pelo deslocamento de quase totalidade dos recursos obtidos para implantação daquele empreendimento considerando que a divisão dos recursos seria insuficiente para implementar os dois empreendimentos e acabaria por gerar maiores atrasos na entrada para ação dos dois projetos de maneira a tentar mitigar os efeitos da pandemia nos processos de aprovação e captação de recursos financeiros tão logo o mercado retomou suas atividades o BBF intensificou conversa na busca de alternativas para a implementação da OTE híbrido forte de São Joaquim com a entrada de acionista com disponibilidade de recursos conversa com esses fundos descritos outro fator outro fator ainda citado causou dificuldade para o BBF junto ao mercado foi atraso na assinatura do CCG parte integrante associável do contrato sistema de isolado foi regularizado em 30 de julho de 2020 segundo informado houve atraso na assinatura do CCG que causou dificuldade por exemplo na rápida evolução do financiamento do projeto junto ao banco da Amazônia nesse sentido o BBF requeriu reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso em curso para o aporte do percentual do capital definido no cronograma otorgado de 18 meses relacionado ao período da pandemia que o grupo BBF ainda não obteve aprovação das operações de financiamento que acabou por inviabilizar qualquer medida cumpre destacar que em 21 de março de 2020 ou seja poucos dias após a deflagração da pandemia o BBF tinha a obrigação de apresentar parte da estruturação financeira 20% do valor necessário à implantação do empreendimento permitindo ao menos que as obras fossem iniciadas no entanto como se depreende dos autos até essa data notificada sequer tinha concluído a sua negociação com as instituições financeiras portanto não se pode afirmar que a COVID foi a única responsável pelo atraso na estruturação financeira do projeto ademais a obtenção do capital necessário para a implantação de empreendimento de geração faz parte dos riscos inerentes à figura do IPIA exclusivamente de lado autógrafo o cumprimento dessa etapa importante não pode atribuir a terceiros em sucesso da estruturação financeira de um projeto de geração portanto não haveria prazo a serem contabilizados com o excludente relacionado ao aporte de capital em relação a celebração de instrumentos do projeto a respeito disso a BBF descreve que a empresa já havia iniciado a conversa com essas empresas Varsila Mãe e OEC as quais igualmente o que ocorreu com as debêntures foram paralisadas e após alguns meses encerradas por terem se tornado inviáveis em decorrência da pandemia foi somente no final de 2020 que as negociações com fornecedores foram retomadas em todo o mercado ocasião que esses fornecedores já possuiriam uma melhor perspectiva acerca dos efeitos da pandemia em seus respectivos negócios e quais seriam as adequações necessárias para poderem assumir novos compromissos nesse contexto a BBF informa que conseguiu celebrar o contrato de compra dos componentes principais do empreendimento em 10 de dezembro de 2020 com a informa que se encontra 25% quitado por meio de capital próprio com relação à implementação do sistema de transmissão de interesse restrito foi celebrado o contrato pela elaboração dos projetos executivos de linha e bem de acesso na administração boa vista tal contrato estaria celebrado em 20 de outubro de 2020 com a empresa nova engevix embora o que se verificou nos áudios foi a proposta técnica já com relação ao EPC em razão dos atrasos causados pela pandemia nas negociações com os principais fornecedores não houve avanço na contratação conforme informado ainda não haviam sido definidos os detalhes das máquinas e por que se o fizesse ocorreria o risco de prejuízo decorrente de possíveis necessidades de ajustes de projetos e ainda de pleitos de equilíbrio econômico-financeiro por conta de eventuais paralisações que ocorreriam nas obras na decorrência dos impactos da pandemia da COVID sem sendo contestida a BBF não mensurou o atraso em dias que se inicia em 31 de março de 20 data da obrigação de constituição do EPC conforme a informação do RAPEL foi assinada em 1º de setembro de 21 que corresponderia a 519 dias frisa-se que da mesma forma que a estruturação financeira o risco de contratação de fornecedores e equipamentos não pode ser imputado a terceiros pois é por conta e risco da otorgada gerenciar essas contratações além disso o marco de contratação de serviços e equipamentos estava previsto para ser concluído em 31 de março de 20 pouco depois da deflagração da pandemia portanto as negociações com fornecedores já deveriam estar avançadas ou até mesmo concluídas o que não se observou no caso em avaliação com relação à execução do sistema de interesse restrito de transmissão de interesse restrito o BBF cita que a partir da configuração da linha otorgada deu início às avaliações de licenciamento das questões fundiárias realizada a reunião com a eletronorte em janeiro de 20 a BBF descreveu detalhadamente as tratativas com a eletronorte ao longo do processo além disso a BBF citou a tratativa para a constituição de servidão de passagem em área da Embrapa segundo o relatado apesar das tratativas terem sido iniciadas em 3 de março de 20 autorização para a entrada da BBF na área ocorreu em 26 de fevereiro de 21 devido a demora nos estudos e retorno do referido órgão quanto aos procedimentos para a formalização do negócio segundo a empresa somente foi possível iniciar os estudos de campo para a passagem da linha de transmissão pelo aludido terreno quase 12 meses após o início das conversas momento a partir do qual o grupo BBF iniciou a elaboração dos projetos cujas especificações condicionam por consequência a contratação da APC para implementação da obra segundo o informado somente a partir da finalização dos projetos da linha de transmissão estava prevista para ocorrer até setembro de 21 seria possível preparar a documentação para dar entrada no pedido de licenciamento ambiental para a obra que deveria ocorrer até dezembro do ano passado alega a BBF que não faria sentido ter a linha de interesse de sítio pronta nem os contratos de uso e conexão assinados sem a perspectiva de recebimento dos equipamentos principais e conclusão das obras da usina na tal situação imporia elevados custos financeiros da BBF tanto com relação aos investimentos quanto aos custos incorridos com os contratos de transporte de energia a BBF na manifestação ao termo TIP o termo de intimação de penalidade de talícia que foi emitido pela SFG descreve que efetivou o ajuste do cronograma para prever o início das obras da linha para 30 de janeiro de 22 concatenando essa atividade com a perspectiva de entrada da operação da usina em 30 de abril de 2023 destaca-se ainda que apesar dos entraves narrados não houve qualquer fato externo na conduta do agente imprevisível do tipo caso fortuito ou força maior que impedisse a realização dessas atividades todos esses itens são de responsabilidade exclusiva do empreendedor e seus eventuais desafios são típicos do desenvolvimento de qualquer empreendimento desde a autóloga em agosto de 2019 até fevereiro de 2021 data determinada para início das obras do sistema de transmissão de interesse restrito o BBF teve 18 meses para que pudesse solucionar o desafio inicial as atividades referentes à conexão ainda sobre esse ponto ressalto-se que mesmo depois de solucionados os desafios relacionados à conexão não se atestou até o momento início da construção do sistema de transmissão de interesse restrito portanto há indícios de que outros entraves além da conexão impedem o andamento das obras desse modo não há como se comprovar anexo de causalidade entre o alegado atraso no processo de conexão e o descumprimento da operação comercial da UTE híbrido forte de São Joaquim com relação a obtenção das licenças a BBF reiterou os argumentos sobre os impactos da pandemia também para esse tópico já que a data para a obtenção da lista da LI que consta do cronograma era prevista para pouco mais de dois meses após a declaração da pandemia em mais de 20 causando paralisação dos órgãos responsáveis dos prestadores de serviços contratados para essa atividade segundo a BBF houve atraso de 188 dias para a obtenção da LI da usina decorreu das exigências da Fermac que tornou o procedimento de licenciamento extremamente complexo além da morosidade do órgão ambiental na apreciação dos documentos apresentados pelo grupo BBF morosidade da paralisação alteração e impacto nas atividades da FEMARC em decorrência da pandemia e das medidas de combate à situação e à saúde pública que atingiu o país das discussões sobre a cobrança da taxa de compensação ambiental e também da exigência relacionada à autorização do IPHAN restando caracterizado a excludente responsabilidade do grupo BBF pelo atraso na conclusão deste marco do cronograma na avaliação das áreas técnicas não foi identificada na agilização ambiental do estado de Roraima prazo máximo de análise de licenciamento ambiental desse modo foram utilizados para avaliação os prazos máximos definidos no artigo 14 da resolução econômica 237 de 1997 prazos aí que estão colocados colocando um prazo máximo de 12 meses em que eu tiver em minha rima ou em audiência pública o prazo seria de até 12 meses considerando o caso em tela foi necessária a apresentação de minha rima e audiência pública então deveria ser observado o prazo de 12 meses para aprovação de cada fase do licenciamento e para essa autorização em agosto de 2019 previo data máxima para obtenção do licenciamento em maio de 2020 ou seja observar os 12 meses definidos na resolução do CONAMA ademais o empreendedor deve estar ciente dessas obrigações de articular as corações ambientais com vista de obter o licenciamento havendo necessidade de um tempo para que o empreendedor realize os estudos do EIA-RIMA pois bem nesse caso o empreendedor protocolou o pedido de LP em 12 de dezembro de 2019 e em 8 de janeiro do ano seguinte o EIA-RIMA LP foi emitido em agosto de 2020 e em novembro de 2020 ambos os diplomas ambientais mesmo com o impacto da pandemia foram obtidos em prazo inferior aos 12 meses estabelecido na resolução do CONAMA portanto não é o que se fala em mora do órgão ambiental na análise do licenciamento da mesma forma houve a avaliação do IFAM que levou no máximo pouco mais de 60 dias em suas análises entretanto mesmo após finalizar a aprovada as pendências de prospecção arqueológica junto ao IFAM retirando qualquer opção ambiental para implantação do empreendimento a usina não iniciou obras até o momento descaracterizando o nexo causal desse evento com atraso da operação comercial dessa forma não é o que se conceder prazo excludente devido ao atraso da emissão da L.I. da termoelétrica As demais etapas do empreendimento a BBF alegra excludente em função de outras etapas descreve que acerca da conclusão da metade eletromecânica das unidades início da operação em teste entre a operação comercial por serem prazos completamente dependentes das etapas anteriores todas as excludentes responsabilidades acima mencionadas aplicam seus atrasos de tais marcas do cronograma entendo que este item não se trata de pedido específico excludente por um evento e sim uma explanação da BBF de que eventuais atrasos anteriores impactaria o cronograma devido à dependência de conclusão de etapas anteriores com relação a fiscalização os principais itens identificados foram emissão de licenciamento do sistema de transmissão interesse restrito e início das obras civis previsão informada no relatório mensal de progresso rapel encaminhado em agosto do ano passado era pra início das obras em janeiro deste ano contudo essa previsão vem sendo postergada sucessivamente nos relatórios de progresso encaminhados o rapel encaminhado agosto de 2022 a previsão informada de início das obras civis era para o próprio mês de agosto deste ano em setembro de 2022 a previsão de início das obras era para o próprio mês de setembro em outubro deste ano a previsão das obras era para o próprio mês de outubro 2022 por meio do TIP a SFG notificou a empresa pelo descumprimento dos marcos de implantação da usina conforme avaliado foram verificados fatos ensejadores de excludente responsabilidade do empreendedor e os marcos do cronograma de implantação estão comprometidos nesse sentido o descumprimento do cronograma decorreu de responsabilidade da própria empresa o TIP do Forte São Joaquim comercializou a energia no leilão de 2019 referente à aquisição de energia e potência elétrica do agente vendedor disponibilizado por meio de solução de cumprimento para atendimento ao mercado consumidor de estado de Roura em Má nós temos a portaria do MME 502 de 2018 o atraso da implantação do empreendimento configura o descumprimento de obrigações previstas no edital do lado do leilão e em seja a aplicação das seguintes penalidades nos seguintes termos que estão aí destacadas acerca das penalidades previstas por descumprimento o edital também prevê além de toda essa daí advertência multa, suspensão declaração multa de até 10% do valor do investimento declarado da EPE portanto tendo em vista a análise realizada propõe deferir o pedido de reconhecimento excludente da termoelétrica e dar continuidade ao processo punitivo que está em andamento pela SFG portanto diante do disposto que com os processos 48.500.00.00.27.2019 dígito 14 e 48.500.00.50.57.2019 dígito 17 voto por conhecer e no mérito não dar provimento ao pleito da Brasil Biofus no sentido de não reconhecer como excludente de responsabilidade o atraso na implantação da UTE híbrido forte de São Joaquim é o voto em discussão apenas para a gente poder também posicionar qual que é a questão que a gente está debatendo que é uma análise a respeito de excludente de responsabilidade a excludente de responsabilidade tanto pela legislação a 13.360 quanto pelo entendimento da própria agência tem um olhar um direcionamento muito restrito muito estrito em que a gente tem que analisar para verificar se é o caso ou não de afastar a responsabilidade de gestão do agente ou se não tem como afastar a responsabilidade de gestão do agente em relação ao empreendimento e aí não consideria a excludente de responsabilidade então para isso basicamente a gente acaba analisando três aspectos um seria como foi dito no próprio voto o fato imprevisível o fato imprevisto além disso a ausência de responsabilidade do agente tudo isso numa lógica de verificar que existiria um nexo de causalidade e que está no caminho crítico então a nossa análise ela tem que se dar olhando aquilo que é apresentado em termos de documento e argumento pelo agente e da maneira que eu vejo da maneira que foi colocado no voto não obstante a sustentação oral que foi feita a gente na minha visão não consegue verificar que teria direito a qualquer espécie de concessão de qualquer prazo para fins de excludente de responsabilidade porque esses requisitos eles não foram preenchidos então eu manifesto desde logo a gente está na fase de discussão o meu alinhamento com o voto apresentado pelo diretor Jacomo e também com a posição que foi sustentada pela superintendência em que o representante da BBF leu aquela nota o trecho em que teria constado da nota técnica o que para mim é basicamente o extrato do que se trata o papel que o agente tem que cumprir para tentar viabilizar um determinado empreendimento na medida em que ele se habilitou no leilão e que ele se comprometeu a levar a efeito a construção de um determinado empreendimento ele teria que ter o poder de gestão de cumprir o cronograma que foi inicialmente apresentado como a gente vê no voto não tem como fazer com que seja reconhecida a excludente responsabilidade de maneira que o meu encaminhamento seria na mesma linha que o voto do diretor Jacomo portanto em votação acompanhe o relator eu também acompanho o relator a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito não dar provimento ao pleito da Brasil Biofus no sentido de não reconhecer como excludente responsabilidade o atraso da implantação da central termoelétrica até híbrido forte de São Joaquim próximo item item 4 processo 48.500 32 27 2021 dígito 35 assunto recurso administrativo interposto pela ENEL distribuição CEARÁ ENEL CEARÁ em face do alto de infração 2 de 2019 lavrado pela agência reguladora do estado de CEARÁ ARCE que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas em ação fiscalizadora dos indicadores de teletendimento referente ao ano de 2017 é diretor relator já como base informa que há um pedido de sustentação oral para esse item o contrato de concessão 1 de 98 regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão de que é titular a ENEL distribuição CEARÁ no estado CEARÁ com vigência até 3 de maio de 2028 entre 5 e 9 de novembro de 2028 agência reguladora dos serviços públicos delegado do estado do CEARÁ ARCE realizou fiscalização na ENEL com o objetivo de avaliar a estrutura da central de teleatendimento a CTA disponibilizada aos seus consumidores a qualidade das informações registradas pelo atendimento telefônico que são encaminhadas mensalmente a ENEL para cálculo dos indicadores de qualidade do nível de serviço do índice de abandono e do índice de chamadas ocupadas no ano baixo de 2017 conforme estabelece a normativa a normativa 414 à época pós a notificação realizada em 21 de dezembro de 2018 por meio do TN 1003 em manifestação de distribuidores 21 de janeiro de 2019 a ARCE em 8 de abril de 2019 lavrou o AI número 2 aplicando a NECERA plenar de multa de no valor de R$ 5.181.131,82 tendo em vista a identificação de 5 não conformidades em 28 de abril de 2019 a distribuidora interpôs recurso administrativo face ao referido o alto de infração no âmbito de atuação e espera de competência institucional da ARCE em 17 de setembro de 2020 o Conselho Diretor da Agência Estadual jogou parcialmente procedente o recurso da autuada que anulou a penalidade imposta em decorrente da não conformidade 1 e manteve-se integralmente as multas impostas sobre as não conformidades 2, 3, 4 e 5 com a respectiva redução da penalidade de multa para R$ 3.793.041,31 em 2 de outubro de 2020 a NECERA interpôs pedido de reconsideração em fase da decisão supracitada da ARCE a qual em sede de juízo de reconsideração decidiu pela manutenção da decisão recorrida e o encaminhamento dos autos do processo ainda para análise e decisão em instância superior na sessão de sorteio público ordinário de número 26 de 2021 realizada em 5 de julho daquele ano o processo foi sorteado da relatoria do então diretor Efraim Pereira da Cruz em 21 de outubro de 2021 a SFE por meio da nota técnico no 87 analisou o recurso interposto pela NECERA e recomendou conhecer da parcial provimento de forma manter manter as não conformidades 2, 3 e 4 converter a penalidade de multa aplicada N5 em advertência e alterar a penalidade de multa de 3.793.041,31 para 2.905.998 que corresponde a 0,06101 403% do faturamento anual da despidora relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018 na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 2022 realizada 22 de agosto em função do término do mandato do então diretor relator o processo foi sorteado a minha relatoria de forma a subsidiar a decisão a ser emitida por esta diretoria em 25 de agosto de 2022 minha assessoria solicitou apreciação e manifestação da Procuradoria Federal sobre o recurso em questão o qual se manifestou em 2 de setembro de 2022 por meio do parecer número 248 opinando por seguir a recomendação da SFA exarada pela nota teca número 87 de 2021 é o relatório a sustentação oral será realizada pelo senhor Gustavo Garcia Ribeiro informe que o senhor dispõe de 10 minutos obrigado bom dia a todos agradeço a oportunidade queria falar um pouco sobre esse processo para dar subsídio para os diretores analisarem melhor essa questão então assim como o diretor Giacomo comentou essa fiscalização foi realizada no final de 2018 relativa a informações de 2017 das informações de teleatendimento da NLCA e aqui passando para o próximo slide a gente já conforme ele já comentou eram seis não conformidades a primeira já foi cancelada pela decisão da própria Arce em setembro de 2020 e a NC5 ela foi na nota técnica da própria SFE e no parecer também da procuradoria também foi solicitado o cancelamento então aqui eu vou descrever um pouco das não conformidades NC2, NC3 e NC4 aqui só para ter uma ideia de volume de informação em 2019 a central de atendimento da NLCA recebeu mais de 4 milhões e-mails de chamadas telefônicas só para ter uma ideia de quantitativo e na fiscalização em si ocorrida em novembro de 2018 a fiscalização da Arce ela realizou 16 chamadas para o telefone 0800 da NLCA para verificar o cumprimento dos regulamentos vigentes à época da 414 então qual é nosso pleito aqui a gente coloca que a ação fiscalizadora ela se realizou em 2017 com as informações que foram enviadas pela NLCA só que em 2018 ela avaliou somente 16 ligações em dois dias considerando as ligações da do 0800 da NLCA então a gente entende que não houve uma amostra estatística para essa para essa fiscalização e e e e aqui então foram dois dias como a gente comentou são mais 4 milhões de ligações foram 16 ligações realizadas aqui na na hora de fazer o alto de infração a Arce considerou uma abrangência de 10% e coloca no seu relatório que em tese a abrangência poderia ser de 100% mas a gente entende que como não foi utilizado as informações enviadas pela concessionária e sim uma fiscalização com 16 chamadas no ano de 2018 não relativos a 2017 a gente entende que tem uma certa um problema que na hora de quantificar essa fiscalização né além disso né eu queria comentar também tanto a procuradoria jurídica da Arce quanto a procuradoria da ANEL se manifestaram ainda por conta da fiscalização C da 63 como infrações de pequeno potencial ofensivo passíveis de serem convertidas em advertência né então as duas procuradorias aqui listadas tanto em 2019 quanto em 2022 colocam em seus pareceres essas informações e aí deixo aqui os pedidos da ANEL sobre essa multa de teleatendimento a gente pede a revisão e cancelamento das não conformidades NC2 NC3 e NC4 ou alternativamente por conta da 63 né conversão dessas não conformidades em advertência porque elas cumprem os dois requisitos básicos que são não teve nenhuma autuação idêntica infração nos últimos quatro anos e as infrações nosso modo de considerar foram consideradas de pequeno potencial ofensivo é isso que eu tenho para colocar muito obrigado bom dia obrigado pela sustentação oral realizada pelo senhor Gustavo Gustavo Gracia Ribeiro e solicito manifestação da procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifestou por meio do parecer número 248 em 2022 e opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela ANEL para converter a penalidade de multa aplicada a não conformidade N5 em advertência bem como para alterar o valor total da penalidade de multa para 2 milhões e 900 mil reais obrigado Luiz eu solicitei uma apresentação técnica realizada pelo servidor Thompson para poder resumir aqui o objeto que foi a fiscalização realizada pela Arce senhoras e senhores bom dia então agradeço o convite do senhor diretor de Acomo para a SFE realizar a presente apresentação técnica que tratará aqui do processo administrativo punitivo referente ao auto de infração número 2 de 2019 da Arce então basicamente vou passar por 4 tópicos primeiro vou falar sobre a fiscalização vou falar rapidamente porque já foi contextualizado depois vou entrar em cada uma das não conformidades apuradas e dosimetrias aplicadas e por fim quais são as recomendações da SFE nesse caso então a fiscalização ela foi realizada pela Arce agência reguladora do estado do Ceará com apoio de dois fiscais da SFE e ela foi realizada no período de 5 a 9 de novembro de 2018 o objetivo da fiscalização foi avaliar a estrutura da central de teleatendimento disponibilizada aos consumidores bem como a qualidade das informações registradas pelo atendimento telefônico da distribuidora então em abril de 2019 a Arce aplicou penalidade para 5 não conformidades no valor total de 5 milhões aproximadamente que era 0,10% do faturamento da empresa e após recurso da concessionária o conselho diretor da Arce decidiu anular a não conformidade N1 e aí com isso a multa foi reduzida para aproximadamente 3 milhões e 700 após um novo recurso da distribuidora o processo em junho de 2021 foi encaminhado para a NEL e a SFE por meio da nota técnica 87 2021 apresentou as suas considerações para subsidiar a decisão da diretoria no caso então vamos lá a gente vai tratar aqui das não conformidades já após ali a última decisão do conselho diretor da Arce a não conformidade N2 ela refere-se a não observação do tempo máximo de 16 segundos para transferência da ligação para o atendimento humano certo e essa não conformidade ela pegou os dados do ano de 2017 e aí foram analisados aproximadamente 2 milhões e 400 mil chamadas das quais 180 mil 361 ultrapassaram o requisito técnico de 60 segundos para transferência da ligação para atendimento humano então aqui foi caracterizada a infração ela foi tipificada que ainda estava sobre a égide da meia 3 tipificada no grupo 3 nesse no inciso 23 ali que é descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas condições gerais de fornecimento que não está tratada nos demais artigos da meia 3 e aí eu destaco que esse foi um enquadramento utilizado em todas as infrações e a ICFE apresentou concordância para todas essas tipificações então aqui a dosimetria eu apresento os principais parâmetros da dosimetria a Arce empregou aqui na gravidade 25% e na abrangência 7,29% que foi justamente a relação entre as 180 mil chamadas que ultrapassaram o prazo sobre o universo atualizado 7,29% e aí temos na sequência as não conformidades 3 e 4 a N3 refere-se a não observância do tempo máximo de 45 segundos entre o recebimento da chamada da gravação da URA da gravação que recebe a chamada dos consumidores e a opção da espera pelo atendimento humano um outro requisito técnico e a N4 ela refere-se a não observância do tempo máximo de 10 segundos após recepção da chamada para notificação ao solicitante da opção de urgência barra emergência ou seja consumidor liga para a distribuidora a gravação ela tem 45 segundos para oferecer a opção de atendimento humano e tem um requisito de 10 segundos para oferecer a opção de urgência emergência e aí esse caso ele realmente foi diferente do que foi feito na não conformidade anterior porque foram feitos testes de auditoria lá durante a fiscalização como é uma gravação que todos os consumidores têm acesso esse tipo de teste ele é feito durante a fiscalização mesmo então foram feitas oito chamadas no dia 7 e oito chamadas no dia 8 de novembro de 2018 quatro pela manhã e quatro pela tarde e aí chama a atenção que houve alterações dessa unidade audível então as quatro primeiras chamadas elas foram conformes aí já no dia 7 à tarde as quatro chamadas elas iniciavam com a mensagem de que eu não estou conseguindo ver muito bem daqui começava com a mensagem inicial no momento todos nossos atendentes estão ocupados e com isso ela a fiscalização mediu o tempo e verificava que descumpria aqueles dois requisitos e aí no dia 8 e aí o que chamou mais atenção foi que no dia 8 para todas as chamadas realizadas iniciava a unidade audível iniciava com a mensagem aproveite o ferrão de negociação Enel e com isso ao contabilizar os prazos dos requisitos técnicos eles foram descumpridos então aqui na verificação no cálculo da dosimetria a gravidade foi colocada como 25% e a abrangência de fato a fiscalização área técnica concorda que ficou caracterizado uma falha de procedimento da empresa ou seja por exemplo no dia 8 de novembro todos os consumidores que ligassem ali naqueles de manhã e tarde teriam essa mensagem e teriam ali o requisito descumprido então qual foi a motivação da Arce foi o seguinte como é falha procedimental eu posso dar uma abrangência de até 100% no entanto pela razoabilidade ele abrandou para 10% tá certo então aqui as multas ficaram no valor de 0,02% e aproximadamente 1 milhão e 64 mil reais cada uma então essa AN5 já é a última não conformidade e ela refere-se ao não encaminhamento para anel dentro do prazo do relatório referente aos indicadores de qualidade do atendimento telefônico isso referente apenas ao mês de setembro de 2017 a Arce aplicou uma dosimetria de 25% na gravidade e 8,33% na abrangência essa abrangência de 8,33% foi porque ela deixou de atender o prazo em um mês dos 12 do ano de 2017 ou seja um 12 avos desse 8,33% no entanto a SFE entende que nesse caso a melhor o melhor ovitre seria realmente converter a multa em advertência o que acontece a gente a área técnica entende que os requisitos do artigo 8º inciso 1º eles foram atendidos para a conversão da pena em advertência não há infração por idêntica autuação por idêntica infração nos últimos quatro anos e as consequências dessa infração no caso concreto elas podem ser compreendidas como de pequeno potencial ofensivo porque o atraso foi de apenas 10 dias ela mandou com atraso de apenas 10 dias e foi apenas um mês lá dos 12 meses do ano então por fim concluindo aqui basicamente a recomendação da SFN nesse caso é manter integralmente as penalidades decorrentes das não conformidades N2 a N4 e para a não conformidade N5 convertê-la em advertência o que vai fazer com que a multa no final caso seja atendida a recomendação ela vá para 0,06% e aí aproximadamente 2 milhões e 900 mil reais agradeço novamente a oportunidade Obrigado pela apresentação do Thompson assim só realmente foi colocar destacar duas questões primeiro que não concordo no sentido de converter em advertência nesse tipo de não conformidade com os pré-requisitos pequeno potencial ofensivo eu não acho pequeno potencial ofensivo se qualquer consumidor querer ligar ou solicitar qualquer tipo de servida distribuidora e demorar mais do que os prazos estabelecidos aliás seja para qualquer serviço de energia ou não realmente é muito ruim você querer ter o contato com o prestador do serviço e ter dificuldades ali tempos muito mais elevados então isso acaba causando muitos transtornos com relação também que foi trazido pelo Gustavo a questão de dados de um ano depois da fiscalização no ano seguinte eventualmente estivesse complementando a fiscalização isso é um processo natural de qualquer fiscalização que nesse caso aqui de central de teleatendimento nada melhor do que você na hora fazer NTS pegar o telefone e ligar e verificar se aqueles requisitos são atendidos porque a URA não fica mudando toda hora daí tem uma certa gravação lá um sistema que foi colocado pela distribuidora então isso até poderia por exemplo eventualmente acontecer o contrário eventualmente fazer todas as ligações e todos os tempos ser atendidos eventualmente processos punitivos seriam completamente diferentes então é outro rumo se bobear não estaria nem aqui na ANEL para ser deliberado então esses dois pontos que eu queria colocar então assim que dados são solicitados mas que eventualmente durante a fiscalização eventualmente inclusive dados são solicitados complementares ou seja para chegar a uma conclusão robusta do objetivo daquela fiscalização que foi realizada em qualquer tipo de concessionário bom estou posto então em função da apresentação técnica que foi colocada resumiu bem o que está aqui no voto pediria licença então para a gente ir direto ao dispositivo e diante do expulso que consta do processo 48500 3227 2021 dígito 35 voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela ENO-Ceará em fase de autodifração 2 de 2019 lavrado pela Arce com vistas a manter as não conformidades 2, 3 e 4 converter a penalidade de multa aplicada a não conformidade 5 a advertência e alterar a penalidade de multa no valor de 3.793.041 reais e 31 centavos para 2.905.998 reais correspondente a 0,061 403% do faturamento anual distribuidora relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018 a ser recolhido conforme a legislação esse é o voto em discussão eu queria fazer um questionamento e um comentário o questionamento doutor você que vem da área de fiscalização e conhece profundamente o assunto uma coisa que eu fico vendo e assim me causa dúvida é igual está aí no voto você faz a multa correspondente a 0,0061 do faturamento na minha visão acho que esse valor teria que ser sobre a parcela ou aplicável pelo menos demonstrando sobre a parcela B você tem uma real efetividade da aplicação da multa porque como a parcela A é Pestru ela praticamente não passa na distribuidora ela só passa pela distribuidora não faz parte de parte gerenciável da distribuidora então assim até para efeito de comparação do tamanho de uma multa para outra porque em em tese distribuidoras pode ter parcela A e parcela B diferente na proporção isso a gente não consegue ter uma visão é mais um retrato mais fiel do de quão está sendo penalizada efetivamente na parte gerencial da distribuidora isso é um ponto eu sei que isso tem uma discussão e isso já foi pacificado mas até para 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 a aplicação da multa pode ser sobre parcelada mas para demonstrar o quanto está sendo penalizada para a gente eu acho que seria sei lá uma maneira a ti de sugestão a outra questão que eu ia colocar aí é só um comentário mesmo é como de conhecimento público quanto eu fui eu fiz parte da abertura do do encontro nacional dos consumidores dos conselhos consumidores de energia elétrica ontem em Recife é de antemão agradeço ao convite e a participação para fazer parte na abertura e eu tive um feedback do presidente do conselho do Ceará preocupante o número de reclamação contra por favor contra a Enel ele está com um documento que acredito que apresenta essa semana na próxima com bastante evidência e assim das distribuidoras eu acho que você vai ter muito trabalho aí para fiscalizar lá porque o número de denúncias me assustou uma empresa que é na minha visão sempre foi uma das melhores distribuidoras do Brasil e sim a quantidade de ocorrência eu fiquei deveras preocupado com a reclamação do presidente do conselho do consumidor do Ceará então assim esse é só tipo de comentário e aí estamos tendo esse efeito perfeito essa questão aí do faturamento é o que na época estava estabelecido em norma então é boa eventualmente todo tipo de percepção para essa fiscalização ela foi visada sobre a égida antiga norma de penalidades que é a 63 hoje é a 846 mas fica aí como contribuições quando se eu não estou enganado está na agenda regulatória não está para revisar a 846 então enfim para levar essas questões em consideração para juntamente podendo ter uma melhor comparação entre porque a gente claro acaba misturando assim se as penalidades estão adequadas ou não olhando percentualmente acaba até para ter um norte assim a gente saber a gente já decorou isso quando tem que estar mais ou menos nessa faixa aqui se tiver muito abaixo ou acima porque em princípio alguma coisa não está adequado não estaria tanto coerente e essa e com relação a bom recebendo a documentação que falaram que encaminhar a gente vai analisar a gente vai analisar verificar que tipo de providência tomar e realmente alguns anos a Inocerat tinha uma performance alta na prestação dos serviços e realmente depois isso piorou muito piorou muito mesmo mas até onde eu sei sei lá tipo de um ano para cá ela tinha já buscado uma melhora até na própria reunião sobre essa fiscalização com a distribuidora até comentei isso não que voltou ao que era antes isso pelo menos tem tido uma trajetória de reversão da prestação do serviço o que não impede obviamente de poder analisar o que vai ser planteado porque a distribuidora pode ter nota 9 mesmo assim eventuais ter pontos de gargalo ali que precisam ser cobrados para melhorar então em votação vou acompanhar o voto relator eu também voto com o relator a diretoria por unanimidade decidiu conhecer no mérito da parcial provimento o recurso administrativo interposto pela Enoceará em fase de infração 2 de 2019 lavrado pela Arce com vistas a manter as não conformidades 2, 3 e 4 converter a penalidade de multa aplicada a não conformidade 5 a advertência e alterar a penalidade de multa no valor de 3.793.041,31 para 2.905.998 correspondente a 0,061 403% do faturamento anual da distribuidora relativa ao período de janeiro a dezembro de 2018 a ser recolhido conforme a legislação próximo item item 5 processo 48.500 0,045 07 2021 dígito 61 assunto recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco Neoenergia Pernambuco em face do auto de infração número 2 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização que apurou falhas na prestação de serviço de energia elétrica em especial nos aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores aferido pelo descumprimento dos limites de indicadores de continuidade coletivos de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ou DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora ou FEC em diversos conjuntos em especial no ano de 2020 agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora na melhoria da qualidade do serviço diretor relator Fernando Mosna informa que é um pedido de sustentação oral para esse item entre os dias 14 abre um pouquinho a tela entre os dias 14 a 15 de setembro de 2021 foi realizada pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE a ação de fiscalização perante a companhia energética de Pernambuco S.A. no Energia Pernambuco hora recorrente objetivando a verificação da qualidade do fornecimento de energia elétrica realizado pela distribuidora referente ao ciclo de janeiro de dezembro de 2020 tomando como bases indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras conforme o artigo segundo da resolução autorizativa nº 63-17-2017 contrato de concessão nº 26-2000-ANEL as condições gerais de fornecimento resolução normativa nº 414-2010 e PRODIST ainda no dia 15 de setembro de 2021 foi lavrado o termo de notificação nº 19-2021 da SFE informando a concessionária sobre a constatação de procedimentos em desconformidade com a legislação do setor elétrico com efeito foi registrada uma constatação e uma não conformidade devidamente descrita no relatório de fiscalização nº 25-2021 da SFE anexo ao termo de notificação no qual restaram discriminados os objetivos da fiscalização realizada a metodologia utilizada as constatações apuradas e a conclusão obtida nesse sentido foi averiguado que abre aspas em 2020 a distribuidora violou o indicador DEC de 61 conjuntos e o FEC de 14 conjuntos representando 46,66% dos conjuntos da empresa de todos os postos restou abaixa um pouquinho por favor restou caracterizado que a Neoenergia Pernambuco não vem prestando o serviço de energia elétrica com o nível de qualidade adequado fato este que já tinha sido constatado em anos anteriores com a degradação contínua e persistente dos indicadores de qualidade no ano de 2020 de modo a oportunizar o exercício contraditório da ampla defesa o termo de notificação concedeu o prazo de 15 dias para que a concessionária se manifestasse a respeito da não conformidade apurada no mencionado relatório de fiscalização e assim sendo por meio da carta número RTC CLP 053 2021 em setembro de 2021 a Neoenergia Pernambuco apresentou suas considerações acerca da constatação apurada requerendo a reavaliação e o cancelamento da não conformidade correspondente assim como o arquivamento do termo de notificação e a consequente não instauração de processo administrativo punitivo nos termos da regulamentação vigente nesse contexto em 10 de janeiro de 2022 após a análise dos fatos apurados e das alegações suscitadas pela concessionária a SFE lavrou o alto de infração número 2 de 2022 da SFE decidindo pela instauração de processo administrativo punitivo em face da companhia energética de Pernambuco na forma do artigo 27 parágrafo 2 da resolução normativa número 846 de 2019 em razão da confirmação da não conformidade NC01 aplicando em consequência disso a penalidade de multa fixada no montante total de 32.949.775,22 correspondente a cerca de 0,43% da receita operacional líquida da distribuidora obtida durante o período de dezembro de 2020 a novembro de 2021 no valor de R$ 7.615.979.844,45 conforme o último balanceite mensal padronizado disponível no banco de dados da ANEL e resignada com a autuação a ANEL Pernambuco interpôs recurso administrativo acompanhado de pedido de reconsideração por meio do qual apresentou suas justificativas de defesa e ao final requeriu a anulação do auto de infração 22 de 2022 da SFE ou alternativamente a redução do valor da multa em razão da adequação dos critérios de dosimetria ou metodologia de cálculo aplicado pela SFE em sede de juízo de reconsideração a SFE analisou os argumentos trazidos pela recorrente e em 11 de março de 2022 decidiu por manter integralmente a penalidade de multa aplicada na sequência na sessão de sorteio público ordinário número 11 de 2022 socorrido em 21 de março de 2022 foram os autos distribuídos então diretora Efraim Cruz em 30 de maio de 2022 em 30 de maio o processo foi incluído na pauta da 19ª reunião pública ordinária da diretoria Daniel sendo no entanto retirada de pauta no dia subsequente com efeito na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 2022 realizada em 22 de agosto de 2022 foram os autos distribuídos na minha relatoria face ao término do mandato do então diretor relator em 27 de setembro de 2022 em resposta eu estou memorando o número 267 de 2022 da minha assessoria a procuradoria da ANEL emitiu o parecer número 284 de 2022 através do qual manifestou seu entendimento pelo conhecimento e não provimento do recurso deposto pela Ana Energia de forma a manter incólume o alto de infração lavrado pela SFE em 25 de outubro de 2022 foi realizada reunião com representantes da Ana Energia Pernambuco pela minha assessoria ocasião em que foram reiteradas e pontuadas as razões de impugnação a alto de infração em referência sendo os fatos que cabe relatar passa a decidir a sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Licurgo Leite representante da Ana Energia Pernambuco o senhor dispõe de 10 minutos boa tarde boa tarde a todos os diretores secretário-geral senhor procurador-geral senhoras e senhores como bem relatado pelo ilustre relator o objetivo dessa fiscalização teve como inicialmente verificar a qualidade do fornecimento de energia elétrica ou parte da Neoenergia Pernambuco com base nos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras ou seja a fiscalização tinha como objetivo fiscalizar o cumprimento dos indicadores de DEC e FEC e aí desde já senhores diretores eu trago aqui uma pequena provocação estamos aqui a tratar de uma penalidade de aproximadamente 33 milhões de reais fixada em 0,43% do faturamento anual da Neoenergia Pernambuco ou seja 43% do percentual máximo da penalidade a desproporção dessa penalidade e aí a gente vai discorrer melhor durante a sustentação oral ela salta aos olhos e salta aos olhos por quê? porque ao final do plano de metas da Neoenergia Pernambuco dos 135 conjuntos elétricos apenas 6 violavam o DEC acima de 140% 34 violavam o DEC mas abaixo do limite de 40% e 95 conjuntos estavam dentro da meta regulatória ou seja estamos a aplicar uma penalidade de 0,40 de 45% ou de 43,9% do percentual máximo da penalidade para o descumprimento de 6 conjuntos elétricos acima de 140 ora e se eu tivesse são 135 conjuntos se nós multiplicarmos o 0,43 pelo número restante de conjuntos superaremos em muito o limite máximo de 1% daí e aí a gente vai entrar mais à frente nos critérios de domizimetria já é possível ver a desproporção dessa penalidade descumprimos e repito 6 conjuntos 6 conjuntos elétricos acima de 140% voltando a fiscalização senhores diretores o início do procedimento fiscalizatório então teve como objeto analisar a violação dos indicadores de continuidade dos conjuntos o auto de infração entretanto iniciou com a fundamentação do artigo 12 inciso primeiro a linha A descumprir dispositivos legais regulamentares e contratuais relativos a níveis de qualidade de serviço ok de acordo com aquilo que for objeto do relatório de fiscalização ao interpor o recurso administrativo a alegação da Neoenergia Pernambuco foi no sentido de que a resolução 395 de 2009 dessa agência havia extinto a punibilidade por violação de indicadores de DEC e FEC e qual foi a resposta da SFE no pedido de reconsideração na decisão que analisou o pedido de reconsideração de reconsideração a SFE afirmou que a fiscalização realizada não é uma punição expressa e direta com o descumprimento de DEC e FEC ou seja dizendo aquilo que fora dito no relatório de fiscalização ao final do período de vigência do plano da Neoenergia Pernambuco ao final do período de vigência do plano a Neoenergia Pernambuco não conseguiu cumprir as metas acordadas em tal plano presumimos então que a autuação da Neoenergia Pernambuco não fora por descumprimento de DEC e FEC e sim por descumprimento daquilo que fora previsto no plano ocorre senhores diretores que a SFE sequer permitiu que o plano da Neoenergia Pernambuco fosse terminado o prazo de vigência do plano e aqui consta ali a ARP mas na verdade foi a própria SFE a SFE não aguardou o término do plano para encerrá-lo o plano tinha um período de outubro de 2020 a setembro de 2021 e foi encerrado em junho de 2021 ou seja a Neoenergia Pernambuco está sendo penalizada por não ter cumprido as metas do plano que foi encerrado antes do prazo de vigência e conforme nós veremos encerrado não obstante a tendência de melhoria dos indicadores e aqui uma contradição que nós apontamos ora se eu estou punindo o descumprimento das metas acordadas no plano e não a violação dos indicadores isso está dito expressamente na análise do pedido de reconsideração os parâmetros iniciais para fixação de qualquer dosimetria deveria ter como base aquilo que fora acordado no plano de metas e não com base naquilo nas metas regulatórias se a minha autuação decorre do descumprimento de metas fixadas no plano a dosimetria deve ser medida a partir daí e não a partir das metas de DEC-FEC e aqui eu já falei da desproporção e é o nosso pedido ao final a gente vai tratar isso mais à frente demonstrada a desproporção da penalidade conforme eu disse no início 43% do limite máximo nós pedimos com base no artigo 22 parágrafo 6 da resolução normativa 846 de 2019 que a NEO afaste excepcionalmente diante da clara desproporção dessa penalidade o critério utilizado pela SFR e aqui nós demonstramos senhores diretores como durante o plano de melhorias da Neoenergia Pernambuco havia a efetiva melhoria dos indicadores e esse plano repito foi extinto antes de terminado o prazo nós vemos aqui que haviam 56 conjuntos prioritários de junho perdão de dezembro em dezembro de 2020 29 conjuntos deles violavam o DEC acima de 40% 29 em setembro de 2021 apenas 5 se nós analisarmos todos os conjuntos da Neoenergia Pernambuco veremos que em dezembro de 2020 42 violavam o DEC acima de 140% em setembro de 2021 apenas 6 vejam senhores diretores a melhoria significativa decorrente do plano de negócio indevidamente extinto antes do seu prazo e aqui mais informações sobre a melhoria dos indicadores nos últimos quatro anos houve uma redução de 29% de DEC e 24% de FEC os limites constatado o cumprimento dos limites regulatórios de 2018 a 2021 investimento de 4,16 bilhões de reais nos últimos cinco anos e aqui nós adentraremos agora na questão da dosimetria da penalidade o que foi utilizado como gravidade e aqui novamente utilizando do artigo anteriormente citado a resolução normativa 846 que permite a revisão se o critério é desproporcional nós mostramos a desproporcionalidade o conjunto barra do prata escolhido escolhido não mas utilizado para agravar para fixar a agravante possui apenas 2.718 unidades consumidoras representando apenas 0,75% dos consumidores da área de concessão da energia Pernambuco esse conjunto teve um DEC o real de 37,85 e um limite de 18 daí um I grave de 2,1 caindo na faixa de 2,3 se nós analisarmos esse conjunto nos anos de 2019 e 2021 principalmente no ano de 2021 porque é jurisprudência dessa agência olhar para os anos posteriores para aplicar a regra até em benefício da concessionária que melhor performa nós veremos que em 2021 esse mesmo conjunto performou 27,90 29,37% ou seja se nós utilizássemos esse conjunto o DEC desse conjunto de 2021 para fixar a gravidade de 2020 nós teríamos um I grave de 0,25% com relação a abrangência também o que nos parece desproporcional é a consideração de que todos os consumidores de determinado conjunto foram afetados e aí aplicar a abrangência nós poderíamos utilizar as informações constantes da própria agência o que geraria uma redução da abrangência para 11,87% temos aqui então o caso da CEMIG e da COPEL casos em que não obstante o plano de negócio tenha descumprido 35% das metas essa agência entendeu que os objetivos foram satisfatoriamente alcançados caso da CEMIG 35% descumprido a NENERGIA Pernambuco descumpriu apenas 3,5 CEMIG arquivado a NENERGIA punida COPEL 22,8% contra 3,5% questão da dosimetria em relação aos danos a SFE entendeu que há danos concretos ao serviço dos usuários em razão da decorrência da infração caracterizada pela falta de energia proveniente a falta de energia entretanto e sabemos os advogados é o núcleo da infração e sendo o núcleo da infração ele não pode ser utilizado para exasperar a pena grave a pena base regra de direito penal aplicado ao processo administrativo punitivo e aqui já terminando os senhores diretores pedindo aqui só mais um tempinho trago ao conhecimento dessa diretoria o processo julgado em 22 de fevereiro de 2022 485000011602021 um processo da Enel distribuição Ceará cujo objeto era exatamente o mesmo descumprimento de metas de DEC-FEC diretor relator doutor Sandoval e aqui foi aplicada uma regra de atenuante se considerou qual foi a melhoria do DEC e do FEC em relação ao ano fiscalizado com o ano subsequente encontrou-se um percentual de melhoria somou DEC e FEC dividiu por dois e encontrou um atenuante aplicada essa mesma regra ao caso da Neo Energia Pernambuco nós teríamos aqui uma redução de 28,64 porque a evolução do DEC de 20 para 21 foi de 32,84 do FEC de 24,44 a média 28,64 então nós pedimos a mesma aplicação do mesmo critério que essa agência utilizou no caso da Enel Ceará para que haja uma atenuante com relação a penalidade da Neo Energia Pernambuco me desculpe pelo tempo e agradeço a atenção de todos Obrigado pela sustentação oral do senhor Rafael Licurgo Leite solicito manifestação da Procuradoria Senhoras diretores também cumprimento Rafael Licurgo pela sustentação oral feita em nome da CELP e a Procuradoria se manifestou por meio de parecer nesse caso 284,2022 e o caso como já apresentado no relatório repesado na sustentação oral trata da verificação da qualidade do fornecimento de energia por parte da CELP no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 com base nos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras a Procuradoria opina pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela CELP e Neoenergia em razão da verificação da confirmação das não conformidades Para ilustrar melhor como é que foi abordado o alto de infração eu solicitei que o Thompson fizesse uma apresentação técnica para o colegiado Boa tarde a todos novamente então vou tratar aqui dessa fiscalização na Neoenergia Pernambuco processo administrativo punitivo referente ao alto de infração 2 de 2012 aqui vamos abordar desculpa falei errado o número 2 2022 então vou abordar basicamente quatro tópicos fazer uma contextualização sobre a fiscalização depois passar um pouco sobre a não conformidade apurada vou entrar em detalhes da dosimetria que foi aplicada e ao final vou tecer alguns comentários sobre o valor final da multa e alguns precedentes de casos semelhantes então a fiscalização ela foi realizada nos dias 14 e 15 de setembro de 2021 e teve como objetivo verificar a qualidade do fornecimento de energia elétrica por parte da distribuidora aos consumidores com base nos indicadores de continuidade trata-se de uma das principais fiscalizações hoje do segmento de distribuição de energia da SFE considerando a importância do fornecimento de energia exatamente para a qualidade do serviço no fundo esse é o principal objetivo do sistema elétrico então foi registrada uma não conformidade o alto de infração foi emitido em janeiro de 2022 no valor de aproximadamente 32 milhões e 900 mil reais aí 0,43% aqui após o recurso da empresa em março de 2022 em sede de juízo de reconsideração o SFE manteve integralmente a penalidade então aqui é muito importante a gente fazer uma contextualização dessa infração lá já em 2020 a agência estadual de Pernambuco constatou a má prestação do serviço da distribuidora com relação à qualidade do fornecimento de energia elétrica nesse momento aos modos do modelo de fiscalização antigo já ensejaria aplicação de penalidade em desfavor da distribuidora no entanto à luz da fiscalização responsiva foi pactuado um plano de resultados objetivando fundamentalmente a melhoria da qualidade do serviço e dando oportunidade para a empresa seguir uma tendência de melhora esse plano ele teve a vigência de outubro de 2020 até setembro de 2021 e aí por meio da nota técnica 14 de 2021 ela é de 31 de agosto de 2021 o plano de resultados ele foi reprovado e encerrado tendo em vista que não houve cumprimento das metas e em suma não houve uma melhora no desempenho global dos 135 conjuntos vou mostrar no próximo slide com mais detalhes e aí esse caso foi encaminhado para um processo de fiscalização vamos dizer à luz da resolução 846 de 2019 e nesse momento deixar de penalizar a distribuidora seria um sinal inadequado ao mercado de que se os compromissos assumidos no plano não forem assumidos não haverá consequências negativas então a distribuidora não aproveitou a oportunidade então foi feito o processo sancionador com base na nova metodologia de fiscalização então aqui a tipificação ela é no artigo no 12º artigo grupo 4 cujo máximo é 1% e efetivamente descumprir as disposições regulamentares associadas aos níveis de qualidade do serviço aqui nós temos na resolução 846 um critério bifásico para aplicação da penalidade temos aqui primeiro a gente obtém o valor base da multa e posteriormente em uma segunda fase são analisados agravantes e atenuantes então o valor base ele a resolução traz que ele tem que levar em conta aqueles quatro fatores a abrangência gravidade danos e vantagens isso para construir o valor base nós temos uma métrica uma forma uma estrutura que ela é o percentual máximo do grupo vezes o somatório desses parâmetros cada um valendo o mesmo peso de 25% no caso não houve vantagens então aquele quarto fator já é zero e aí nós temos uma dosimetria padronizada para esse tipo de fiscalização que tem sido adotada em todos os casos da SFE no caso o cálculo da abrangência ele se dá como é que a gente mede a abrangência nesse caso é uma relação entre a quantidade de unidades consumidoras em conjuntos que tem os limites acima dos limites regulatórios dividido pela quantidade total de unidades consumidoras da concessão é uma métrica uma parametrização eu não estou dizendo aqui que todos os consumidores daqueles conjuntos tiveram esse problema não é uma forma de calcular a abrangência que julgamos razoável e pertinente ao caso então aqui no caso deu 33,12% o caso da gravidade ela é feita primeiro a gente obtém um indicador ele é feito com base no pior conjunto da empresa e aí você pega o valor do indicador desse pior conjunto divide pelo limite regulatório e depois leva a uma parametrização que varia de 25 a 100% aqui no caso da Neoenergia Pernambuco deu 50% e a razão dessa forma de calcular a gravidade é justamente para dar um sinal claro ao mercado de que esses consumidores que estão sofrendo mais com interrupções de energia nesse conjunto eles precisam ser resgatados para conformidade regulatória é necessário um tratamento isonômico aos consumidores na área de concessão então o sinal pretendido pela fiscalização é exatamente esse nós vamos olhar o pior conjunto ao calcular aqui a gravidade no caso dos danos eles foram para todos os casos desse tipo de fiscalização a gente adota a métrica que é um valor absoluto de 50% e são danos concretos eles são advindos justamente da falta de energia elétrica falta do fornecimento de energia elétrica em níveis superiores aos limites gerando todos os prejuízos sociais econômicos da falta da energia elétrica então são concretos os prejuízos e tudo isso aqui não é nada para agravar a multa nem a tenoagem isso aqui são é o cálculo do valor base da multa que leva em conta essas métricas que eu mostrei e no caso a gente tem como padrão também de fazer o seguinte o processo ele vai ele tem um tempo em cada fase do processo nós avaliamos se a distribuidora está melhorando consistentemente os indicadores e caso esteja é previsto um atenuante por fora no passado no início a gente usava a gente dividia a gravidade na metade agora a gente utiliza um atenuante de 25% por fora se houver essa melhoria então aqui no caso isso foi avaliado e nós tivemos a conclusão de que não houve essa melhoria pretendida então eu vou mostrar aqui esse gráfico que é muito utilizado lá pela SFE é um gráfico da nossa área de monitoramento vejam ali nesse mês de outubro de 2020 que foi o mês inicial que iniciou o plano de resultados a distribuidora possuía 80 conjuntos cumprindo os limites e os demais ali 34 mais 21 40% dos conjuntos da distribuidora não cumpriam os limites então isso nós buscamos a regularização demos a oportunidade no entanto veja que no final do plano de resultados em setembro de 2021 o número de conjuntos cumprindo os limites diminuiu ele foi ali para 76 era 80 foi para 76 e o número de conjuntos transgredindo aumentou aproximadamente 3% foi para 43 e 70 ou seja houve uma piora embora aqui na faixa crítica que é essa faixa em vermelho a gente percebe uma melhoria de 21 para 12 conjuntos nessa situação na faixa amarela também de transgressão houve um aumento então fundamentalmente a gente entende que a distribuidora piorou e agora já setembro de 2022 que é o último dado que temos disponível dado mais atual ela permanece com 82 conjuntos cumprindo ou seja veja que está parecido com o início do plano que era 80 depois caiu para 76 e 38% dos conjuntos transgredindo os limites ou seja a gente não observa nesse caso uma melhoria consistente comparando a distribuidora com ela mesma capaz de ensejar a atenuação que é prevista nesses casos e aqui é o último slide nós tivemos então o valor base da multa de 0,33% aproximadamente e a avaliação de agravantes e atenuantes ela é muito objetiva é trazido são parâmetros da resolução 846 no caso de agravantes a gente vê os antecedentes e eventuais incidências da distribuidora no caso não teve incidência porém teve um número de antecedentes que gerou esse agravante de 30% atenuantes também é objetivo análise não teve então a multa ficou em 0,43% novamente aproximadamente 32.949.000 reais aqui eu trago alguns casos desse tipo de processo que estão assim passaram ou estão em apreciação pela diretoria então vou citar aqui o caso da Equatorial Maranhão em que a multa foi de 0,64% e a empresa abriu mão do recurso e fez uso ao desconto de 25% de desconto temos o caso da Enel Ceará aqui no caso a multa foi de 0,50% ele foi isso já nesse caso houve uma atenuação porque ela melhorou em relação ao próprio desempenho já atenuado foi 0,50% temos o caso da Energiza Minas Gerais em 0,29% mantido integralmente pela diretoria o caso da Enel Goiás a multa foi de 0,59% julgado e mantido integralmente pela diretoria nós temos hoje na RPO em discussão esse caso da Neon Energia Pernambuco que é de 0,43% está em apreciação temos o próximo item da pauta é o da Energiza Mato Grosso que aí a penalidade está em 0,56% também está em apreciação e por fim temos um processo na diretoria da Enel São Paulo de 0,52% de multa e ele está em apreciação pelo gabinete no caso então vejam que os percentuais são coerentes não foge muito do que tem sido feito e todos foram feitos de forma isonômica com base naquela dosimetria parametrizada pela SFE então agradeço novamente a oportunidade obrigado viu Thompson antes de passar diretamente para o dispositivo com a anuência dos colegas do colegiado só para destacar alguns pontos porque foi mencionado tanto na apresentação técnica como também na sustentação oral e aí valeria a pena só destacar foi realizado um plano de resultados numa lógica de fiscalização responsiva esse plano de resultados foi aprovado as metas não foram cumpridas foi apresentado também como é que se deu a tipificação e a dosimetria e levou em conta a abrangência gravidade danos respeitou o máximo de 1% tanto que foi 0,43% e a gente observa no final que diferente do que foi alegado na sustentação oral não teve nenhuma melhora na avaliação da qualidade na realidade dá para observar que em algum momento teve algum incremento mas que seja ao final da fiscalização como agora posicionado para setembro de 2022 basicamente é a mesma situação em termos de avaliação da qualidade passe para o dispositivo por favor portanto diante dos postos do que consta no processo 48500-004507-2021-61 voto por conhecer e no mérito negar provimento o recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco S.A. Na Energia Pernambuco a fim de manter a penalidade de multa no valor de R$ 32.949.775,22 aplicada por meio do auto de infração número 2 de 2022 S.F.E. lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.F.E. Em discussão eu queria só tirar algumas dúvidas a penalidade está sendo aplicada por descumprimento de níveis de qualidade de serviço e não pelo descumprimento do plano isso a primeira dúvida é essa e sendo assim qual o período que foi o período do descumprimento das metas dos níveis de qualidade de serviço é a primeira questão que eu queria fazer e algum questionamento que apareceu na sustentação oral por que o plano foi encerrado antes do tempo previsto pelo plano começando pela segunda parte do plano de resultado ele foi reprovado as metas não foram cumpridas então o plano foi encerrado é nesse ponto que eu queria chegar ele foi reprovado antes da data prevista para acabar o plano ele tem etapas intermediárias que podem ser encerradas é isso que é a minha dúvida tem acompanhamento trimestral então não necessariamente precisa encerrar o plano 12 meses para chegar a uma conclusão em qualquer em qualquer etapa dessa trimestral eu posso entender que não está tendo resultado e encerrar o plano se está piorando tanto para que eu vou esperar 3, 6 meses e ficar protocolarmente dentro de um instrumento que não levaria em nada essa é a primeira dúvida essa dúvida antes de você responder deixa eu fazer um outro questionamento só para em janeiro a dezembro de 2020 que foi a fiscalização janeiro a dezembro a dezembro de 2020 porque assim quando você vê o gráfico lógico a gente vê aquele gráfico que aparece lá se pudesse até mostrar o gráfico da avaliação a gente tendo a mostrar o seguinte o plano foi traçado só para chegar lá podia seguir mais para mostrar colocar os marcos temporais aqueles três isso voltamos não tem problema isso você vê que o plano foi traçado lógico que quando você faz um plano você não tem resultados imediatamente na hora que você faz o plano você tem um plano que você vai ter que ter ações e na mais de 10 que fé que você tem que fazer investimento para poder ter uma tendência de queda a queda não vem imediatamente a um plano de melhoria o Joaquim pode até falar melhor do que eu sobre isso então você vê que continua subindo a linha lá vai piorando não é isso e começa a ter um resultado agora o que o que o que me parece nesse gráfico é a inconstância que me preocupa porque do mesmo jeito que você tem uma ilha vai lá para o mês de abril ele vem muito baixo e volta a crescer acho que é isso também deve mostrar o que o que que leva essa inconstância desse gráfico a gente não vê uma melhoria constante pelo menos não consigo ver nesse gráfico aí é uma variação de sobe e desce muito grande se a área técnica puder explicar um pouco melhor o porquê dessa coisa isso que me causou um pouco de dúvida na realidade esse gráfico ele chama atenção justamente naquela parte superior em relação a superar os 40% regulatórios que quando está marcado o início eram 21 que superavam os 40% no segundo marco 12 o que poderia indicar que em relação a esse grupo de 40% superando o determinado pela regulação estaria melhorando mas aí quando você olha para agora você já volta a observar que está crescente e na verdade os números daqueles que estavam dentro do patamar regulatório que era 80 inicialmente foi para 76 voltou para 82 então exatamente mês a mês você consegue observar algum tipo de oscilação mas não a consistente melhora não dá para entender que a concessão ela está performando no sentido de superar os desafios que estão apontados aí no gráfico esse gráfico não é analisado não é já ou é não né tá tá é analisado e mesmo assim ainda tem essa variação é melhor lá bom dia esclarecendo esse esse gráfico ele é anualizado sim a gente percebe que teve essa variação às vezes em função de 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 alguma inconsistência variação climática que acontece dependendo da área de concessão mas é os os limites que são acordados durante o plano eles são acordados com a empresa então a empresa ela coloca a gente discute um limite que que seja factível para a empresa para ela alcançar atingir no final do do plano né e que não foi atingido e a gente vai acompanhando isso trimestralmente se a gente percebe no meio do percurso que a empresa não está respondendo bem ou seja como a gente percebe ela não está melhorando ou mês a mês ela está piorando a gente faz o acompanhamento mensal porque o dado chega mensalmente para a gente e faz reunião trimestral com a empresa se a empresa não está respondendo em qualquer momento do plano claro que isso não acontece muito no princípio porque a gente precisa dar um pouco mais de tempo mas a gente pode encerrar o plano e abrir logo um processo punitivo porque ela não está respondendo bem ao plano e a gente o período do plano são 12 meses esses 12 meses a empresa precisa apresentar tanto ações de curto prazo para que aqueles consumidores já comecem a sentir uma qualidade melhor no fornecimento quanto de longo prazo porque a gente vai fazer esse acompanhamento contínuo por isso que a gente em qualquer momento do plano como aconteceu no caso da empresa a gente encerra o plano porque não tendo a resposta adequada a gente acredita que não é um melhor caminho continuar dando tempo para que os consumidores continuem sendo mal atendidos né obrigado Jack em votação eu voto com o relator bom nesse processo eu fui que lavrei o áudio de infração enquanto superintendente da ICFA então razão pela qual eu tenho impedimento para votar neste processo e como hoje só temos três diretores né fica suspensa a deliberação deste item que retorna na semana que vem com a presença dos diretores Sandoval e Elva para dar continuidade ao processo de votação bom isso do posto é favor de suspensão do item né também queria perguntar aos demais diretores se poderíamos suspender a RPO e retornar às 14h30 pode ser 14h30 não quer um pode ser o Jair que vamos soltar nós três aqui preciso de unanimidade vamos lá 15 para as três perfeito perfeito pode ser tá bom por mim tá então tá 14h30 a gente retorna então boa moça a todos foi boa moça a todos Obrigado.